sobretudo os apicultores, agricultores, pessoas que compreendem a alta sensibilidade do tema que vamos tratar aqui hoje. Eu vou abrir formalmente, porque nós estamos com uma convocação de plenário em paralelo, e aí eu suspendo rapidamente para a gente combinar aqui a melhor participação de todos e todas. Antes de mais nada, a alegria da gente poder estar aqui vivo, lutando pela vida das abelhas, e nossa também. Declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas que ainda vão passar aqui pelo plenário façam quando chegarem o registro biométrico no terminal, para tanto, vão apertar aqui também o registro de presença. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a subscrição. Isso tudo são trâmites aqui para quando dá comissão instalada. A finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os casos de mortalidade das abelhas em virtude do uso indiscriminado de agrotóxicos nas proximidades de áreas onde são desenvolvidas as atividades de apicultura no Estado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A audiência, tão logo retomada da suspensão, convidará a tomar assento à mesa os convidados, que assim o faremos. Está aberta, então, a sessão. Eu suspendo por alguns minutos para que possamos juntos aqui compor a mesa e aproveitar bem, porque temos participação de pessoas preocupadas em todo lugar do mundo, mas nós temos também a participação hoje do deputado federal Padre João, que participará do Chile, onde faz parte também de um grande debate da FAO para a Segurança Alimentar, da professora Irene, da UFV, que está na Holanda, e também de Mossoró, participará conosco a professora Kátia, de modo que nós vamos aproveitar a presença de todos aqui e retomar em alguns minutos aqui a nossa composição da mesa. Que é natural de Jacuí, e que também pôde, junto com os apicultores, com os agricultores, trabalhar esta importante audiência pública, que não temos dúvida, deputado Arantes, nós vamos compor a mesa para que possam ouvi-lo também, não temos dúvida, nós vamos lutar juntos para a sensibilização de toda esta Assembleia Legislativa de Minas, do IMA, dos parceiros, para que nós possamos atingir os objetivos que serão aqui protagonizados pela fala de cada agricultor e agricultora. Para isso, nós vamos convidar para tomar assento conosco. Queria também, à medida em que forem chegando aqui, pudessem me dizer quem está na sala aguardando. Além do deputado Antônio Carlos Arantes, nós convidamos Guilherme Costa Negro Dias, diretor técnico do Instituto Mineiro de Agropecuária, representando Tales Almeida Pereira Fernandes, que é secretário na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Seja bem-vindo, Guilherme. Convidamos o senhor Humberto Rodrigues Falcão, engenheiro agrônomo, representando Lúcio Fernando Borges, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Convidar, representando a Associação Mineira das Escolas Família Agrícola de Minas Gerais, o mestre, agora mestre, não é, Ricardo? Ricardo Ferreira Vital, que é assessor pedagógico da Associação, da Amefa. São 23 escolas em todo o Estado de Minas Gerais e que o projeto político-pedagógico dos jovens é, além de permanecer, de reencantar pelo campo, de apicultura e polimínico. Obrigado. Esse trava-língua aqui vai destravar a gente hoje. Quero convidar aqui também, a gente enquanto chama, se a professora Irene puder aí, com o telão, a gente mostrar que ela também está aqui participando conosco. Irene Maria Cardoso é professora aposentada, mas essa não se aposenta, é da luta da Universidade Federal de Viçosa e membro da Associação Brasileira de Agroecologia. Professora Irene, quando puder mostrar aqui no telão, para que todos possam vê-la, e ela também. Tem uma dificuldade com o fuso horário, mas a gente já vai agradecendo a compreensão dessa nossa guerreira companheira. Quero convidar para tomar assento Marcelo Francisco Ribeiro, apicultor e meliponicultor. Que bonito. Meli... Está concedendo entrevista, então, logo possa, vem para a mesa. Convidar o nosso companheiro também, de luta, que trabalhou incansavelmente para nos ajudar e que vai também, a partir da sua sabedoria, seus estudos e pela defesa que faz da vida, que tome assento conosco, Célio Pedro da Silva, gero agrônomo e mestre em agroecologia. Quero convidar para que se faça presente também Pedro Henrique Barbosa de Abreu, professor da área de saúde coletiva, saúde ambiental e saúde do trabalhador e da trabalhadora, da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto. Seja bem-vindo. Para que também tome assento conosco, Renato Alves de Souza, que é engenheiro agrônomo, membro da Articulação Mineira de Agroecologia, integrante da equipe técnica do Centro de Agricultura Alternativa, Vicente Nica e presidente da Associação de Apicultores do Vale do Jequitinhonha, a Apivage. Eu quero convidar para que tome assento conosco Marcela Ferreira Rocha Laje. Ela não está, mas nós vamos solicitar... Marcela já está aqui? A Marcela já está aqui. É que nós a cumprimentamos. Por favor, Marcela Ferreira Rocha Laje, fiscal de agrotóxicos do Instituto Mineiro de Agropecuária. O IMA. Quero o Eliseu de Oliveira Araújo, presidente da Associação de Apicultores de João Molevade, que possa também tomar assento. Aqui, eu estou de prazer. E essas questões é só para fazer o que eu disse. Está bem. Eu quero... Quero... registrar aqui a presença do Maurinho Souza, que é presidente da Associação de Criadores de Abelha do Nordeste Paulista, a CAMP, com N. e também do Itaim Berê Rodolfo, que é coordenador do coletivo Colmeia Criadores de Abelha sem Ferrão. Nós... Ele está tomando assim? Na mesa. Professor Irene, nós estamos te vendo, mas aqui no plenário, somente quando nós passarmos a palavra e vamos fazê-lo de primeira monta, nós vamos registrar aqui as considerações também iniciais do nosso querido deputado Antônio Carlos Arantes para que a gente possa tê-la. Aí, assim, todos vão vê-la também aqui, juntos conosco. Com a palavra, deputado Antônio Carlos Arantes, membro também desta Comissão de Agropecuária. Muito obrigado, deputado Beleco. Diante, já o pessoal já foi todo nominado, então, cumprimentar a todos que estão aqui presentes, também nossos apicultores. É uma alegria grande receber vocês aqui, na Casa do Povo. E a Casa do Povo tem que estar com as portas abertas, mas não é só para receber, não, é também para dar depois voz, vez e ação nossa aqui para agir em função das necessidades, das aspirações do nosso povo. Eu estou aqui do lado do meu amigo, também do meu jacuí, nosso vias-menino desde pequenininho, o Popuar Batata. A família tem um carinho muito grande. Eu vi o Batata começando do início, com a apicultura, e vejo ele de vez em quando em grandes reportagens. Ou seja, parabéns, Batata. Você não só tem feito um importante trabalho econômico, muito mais do que econômico, social e ambiental. Então, está aqui o Antônio também, Antônio, uma luta grande, faz tempo, nós somos muito ligados também, amigos. E dizer para vocês aí dessa preocupação, porque o que eu tenho falado é o seguinte, sabe, muita gente já me conhece como deputado na defesa do agro, e defendo mesmo, para mim, agro, tudo é agro. Se você tem uma pequena horta, há uma grande produção, uma grande lavoura, tudo é a defesa da produção, é a defesa do alimento no mundo, que tem 7 bilhões de pessoas, que mais de um bilhão passa fome, passa necessidade. Que em 2050, nós podemos falar de 9 a 10 bilhões de pessoas no mundo, e sem produção, não tem como. Então, tem que ter produção mesmo, precisa produzir muito, mas quando se fala em produzir muito, muitas pessoas acham que é os grandes conglomerados, as grandes propriedades, também. Mas nós temos que entender que a importância é do pequeno. E temos que entender que a apicultura é uma atividade que está muito ligada ao pequeno, que fazendo o bem para o grande. Porque sem polinização, sem abelha não tem polinização. sem polinização, não tem alimento. E agora o que me assusta é o que estão fazendo com nossas abelhas. Estão fazendo o prejuízo para si próprio, grandes empresas, e às vezes nem só grandes, às vezes até pequenos também, por falta de experiência, por falta de conhecimento, ou às vezes até naqueles, como é que eu posso falar, mas aqueles pacotes receituários dos defensivos químicos, o pessoal muito preocupado em vender, vender e preocupado com determinadas pragas, esquecendo a forma que isso deve ser aplicado. Então, é impossível você falar na produção agropecuária do Brasil e no mundo sem os defensivos químicos. É impossível. Agora, não dá para fazer também da forma indiscriminada e prejudicando principalmente os pequenos, e prejudicando a si próprio, como eu disse. O que nós temos visto hoje, inclusive na minha cidade, Jacuí, São Sebastião do Paraíso, não é batata? Os casos seríssimos. Nós temos visto aí de mortalidade de abelha, e não temos dúvida que a origem é na utilização de forma indiscriminada desses defensivos. Ou seja, ou nós fazemos uma reação forte partindo aqui da Assembleia, sabe, Bebeco? Ou esse pessoal vai ficar muito à vontade, está muito cômodo para eles colocar de qualquer jeito. Então, quando se fala de projetos, o Bebeco está chegando agora e vai poder, já está ajudando muito na área. Mas nós já temos aqui seis mandatos. O Antônio conhece bem, não é, Antônio? Nunca deixamos de qualquer ação na área da apicultura, a gente está à frente, inclusive com projetos de leis, que, inclusive, estão tramitando aqui. sempre ouvindo, sempre trabalhando e acreditando que este é o caminho. Num mundo onde, muitas vezes, a atividade econômica do pequeno produtor fica quase que inviável em determinadas áreas, principalmente na área de grãos, porque é questão de escala. Mas tem outras atividades que são muito viáveis para o pequeno. E a apicultura é uma das melhores, porque é o tipo de atividade que todo mundo é beneficiado. Todo mundo. Até o vizinho aí de um grande proprietário. Então, não só a questão da proteção das abelhas, mas também políticas de incentivo e de estímulo a esta área. Quando a gente fala de abelha, mortalidade de abelha, se matar só as abelhas, já é um grande crime. Mas, se morreu a abelha, pode ter certeza que morre em uma cadeia muito mais ampla que não está sendo observada. E que também tem o seu papel ali na biodiversidade. É um papel muito importante. Mas, como a parte econômica é abelha, então fala abelha. Logicamente que tem que proteger as abelhas. E a abelha é um indicativo que está tendo toda uma cadeia sendo também tendo problemas. E isso é muito perigoso. Então, o que acontece aqui, a gente tem visto nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, mas, muitas vezes, a reação dos setores ligados à apicultura tem sido, não tem sido a voz e a vez que precisa ter. Se depender de mim, sempre terá. Tenho certeza no Bebéco. E tem outros deputados. Infelizmente, em função de ter uma agenda, a nossa plenária agora está votando, votações importantes, os deputados estão todos lá. Mas acredito que, no decorrer da audiência, outros virão. Eu estou descendo para lá agora, nesse momento. E, assim que a gente conseguir dar uma liberada, eu quero voltar para cá e trazer novos deputados para fortalecer o nosso... O nosso, como se diz aqui, é a nossa turma na defesa da apicultura. Então, é isso aí. Que Deus nos proteja e que o povo tenha mais consciência na hora de utilizar esses defensivos tão agressivos da forma que tem feito. Muito obrigado. Deputado Antônio Carlos Arantes, também membro dessa comissão. Eu vou tomar a liberdade de corrigir aqui. Estou aguardando que possa tomar assento à mesa. Nosso querido Zé Mauro Souza, biólogo, e já está presente conosco também, direto de Mossoró, a Kátia Pérez Gramacho. Professora Kátia. Nós... Eu vou tomar a liberdade também de acolher a todos vocês. Quando vim para cá, eu que venho dos movimentos populares e sociais, historiador da luta da educação do campo, da moradia, compreendi que meu lugar era o lugar da luta. E, da mesma forma, junto com o Padre João, nós damos sequência a um projeto chamado Juntos para Servir, que, em 2002, teve a presença do Padre João aqui na Assembleia. Muita legislação, muita luta. O Padre João foi o único deputado do Partido dos Trabalhadores que presidiu a Comissão de Agropecuária. E, hoje, eu tenho muita clareza de que todas as lutas que nós travamos aqui, elas nos provocam a saber que nós não somos a parte em relação ao meio ambiente. Nós somos parte dele. e é por esta razão que a gente quer dar esse bom dia, lembrando que, muitas vezes, a poesia, a música falam muito e falam muito mais do que as atitudes da gente. E a gente gostaria de acolhê-los aqui, então, com esta musiquinha da sabedoria. Ela fala assim. Como poderei viver Como poderei viver Sem água Sem abelha Sem agroecologia Sem água Sem abelha Sem agroecologia Vamos cantar! Como poderei viver Como poderei viver Sem água Sem abelha Sem água Sem abelha Sem agroecologia E desta mesma sabedoria E a gente puxa Aqui o refrão Do cio da terra Que nos lembra Que não há cio da terra Da nossa mãe Não há vida Sem a nossa irmã água E não há Sem dúvida alguma Alimento no mundo Sem a nossa Rainha Abelha É por esta razão Que a gente canta Esse pequeno refrão Muito conhecido Pelos agricultores Para que a gente lembre Da importância Que tem Para nós A defesa e a luta De cada um E cada uma aqui Afagar a terra Conhecer os desejos Da terra Se o da terra Propícia a estação De fecundar Nós temos clareza de que No nosso pensamento Comer É um ato político E se a gente Não tiver atitude Na política Nós passaremos Fingindo Que nós defendemos A abelha A mãe terra A agroecologia A vida Então esta Comissão de agricultura Ela tem hoje Um sentido Diferente O sentido Da defesa Das abelhas E nós abrimos Aqui Com uma grande Contribuição Que entendo Ser de todos Trazendo para o nosso Debate Dois projetos De lei E outros Tantos requerimentos Que teremos aqui Frutos Da organização Frutos Da nossa proposta De debate Em relação A mortalidade Das abelhas E que hoje Iniciado Essa discussão Vão também Contribuir Para a nossa Ação verdadeira E para a nossa Ação concreta Diante do que Já constatamos O projeto De lei De nossa autoria 623 De 2023 Dispõe Sobre a proibição De aplicação Foliar Do princípio Ativo Fipronil No estado De Minas Gerais Essa é uma das lutas Que queremos Trazer aqui Como a primeira Provocação Desta nossa Audiência Trazemos também O projeto De lei 922 De 2023 Que acrescenta Os dispositivos Da lei 10.545 De 13 de dezembro De 91 Que também Dispõe sobre A produção Comercialização E uso de agrotóxicos Seus fins E da outras Providências No estado De Minas Gerais Bem como Aqui em diálogo Já com o IMA E também Da importância De levarmos Esse tema Para a esfera Federal Para que juntos Consigamos Avançar Em outros Instrumentos De fiscalização Como as portarias Como também Um diálogo Para uma legislação Que nos livre Dos agrotóxicos Que não temos dúvida É o nexo Causal Do câncer E da morte É por isto Que nós Damos aqui Esta contribuição Inicial Para esta Nossa importante Audiência Pública Trazendo Importantes Convidados E convidadas E teremos Aqui a presença Tempo integral Do deputado Carlos Arantes Que vai nos ajudando A convidar A convocar A todos Que estão chegando Nessa acolhida E queria de forma Especial Aqui Agradecer A cada um E cada uma Que está viajando Pela madrugada Que vieram de longe Vieram do sul De Minas Do Jequitinhonha Da Zona da Mata Vieram também Da região metropolitana E todos E todas Aqui Vão contribuir Com esta nossa Audiência pública Queremos Iniciar Com a fala Da professora Irene Que fez questão De se organizar Para poder Fazer essa grande Contribuição Na audiência Ela disporá Também aqui De um tempo Em que nós Acordamos De 15 minutos Não sendo possível Ela nos avisa Para que ela possa Nos ajudar Nessa reflexão inicial Professor Irene Bom dia Aqui somos muitos E obrigado Porque você Faz a diferença Também nesse mundo nosso Bom dia Leleco Deputado Leleco Bom dia Para mim é boa tarde Eu agradeço muito A Assembleia Legislativa Pelo convite E dou os parabéns Ao Deputado Leleco E ao deputado Padre João Por organizar Essa importante Audiência Eu não posso Passar os meus slides Mas gostaria Então que a Assembleia Passasse por mim Pode ser? Professor Irene É isto Nós recebemos aqui Um pedido Para que esta apresentação Tenha aqui o pari-passo Da sua fala Do compasso De que a gente possa Aproveitar as duas coisas Mas depois A gente também volta A ver seu rosto Nesse momento Somente a apresentação Por aqui E depois a gente volta Na sua reflexão E vamos aqui acompanhando Ótimo Eu só não sei Como que eu controlo Porque eu não vejo A apresentação de vocês Então eu vou ver Se não lhe for incômodo A gente acrescenta Um tempinho Você vai falando Pode passar Que aí a gente tem Um comando É incômodo Mas já que não tem Outra forma Vamos dessa forma mesmo Pode ser Já sugeri Que a Assembleia Se organize Para que os convidados Possam Nós mesmos Passar os slides Porque isso facilita A comunicação Mas vamos dessa forma Então Eu vou pedindo E vocês passam Eu gostaria então De iniciar A minha fala Com essa questão Agrotóxicos Precisamos deles? Pode passar E quando a gente fala De agrotóxicos A gente escuta Muitos eufemismos Para se referir A palavra O que é um eufemismo? É o uso De uma palavra Mais agradável Para suavizar Ou tornar Aquela palavra Não agradável Mais agradável Então quais são As palavras Que a gente Normalmente utiliza Defensivo Agroquímico Remédio Estão entre os principais Eufemismos Mas constitucionalmente A palavra É agrotóxicos Está na nossa Constituição E a gente pode Pode usar um sinônimo Que não é um eufemismo Um sinônimo Que é veneno Pode passar Quando os defensores Dos agrotóxicos Normalmente Eles dizem Que a diferença Entre o remédio E o veneno É a dose Eu até acho Que pode ser A diferença É que agrotóxico Em qualquer dose É veneno Há também Aqueles defensores Dos agrotóxicos Que sempre falam Do uso seguro Dos agrotóxicos Pedro Abreu Que está sendo Lá na Unicamp Ele já mostrou Não existe Uso seguro De agrotóxico E por quê? Dentre as várias razões Ele aponta uma As regras São tantas Que nem mesmo Deus Seria capaz De segui-las Corretamente Outros Ainda dizem Que agrotóxico É um mal necessário Pode Professor Irene Nós tivemos aqui Sem prejuízo Dos companheiros Aqui da parte técnica Poderem verificar O retorno Da professora Irene Para a sala Nós Poderíamos aqui Para também termos Uma melhor Eficiência Das falas A gente A gente Alternar com alguém Que está aqui na mesa Para que a gente Possa Assim que a professora Irene Voltar A gente Alternar aqui Com toda a delicadeza E sensibilidade De todos Desta mesa Pode ser? Nós Queremos contar Então com Com a fala O Wilson O Wilson Não chegou por aqui Verificando Da Feta Eng Também não Da fala Do José Mauro Souza Que pudesse Também aqui Com o tempo Nos ajudar A Iniciando aqui também Todas as reflexões E vamos oportunizar Que todos aqui Possam participar Com suas falas Durante o período Da audiência Então nós vamos ouvir O José Mauro Bom dia senhoras Senhores Com muita alegria Que estou aqui Cultivar abelhas É cultivar a vida A vida que brota De dentro da terra Com a água A vida Que floresce Aqui na superfície Com a flora E com a fauna Cultivar abelhas É cultivar a vida Cultivar a vida É cultivar o amor Cultivar o amor É cultivar Jesus No coração Portanto Todo criador De abelha Seja de apes Ou das abelhas Indígenas Sem ferrão São cultivadores De Jesus Em nossos corações Nós temos O compromisso Porque as abelhas Estão pedindo socorro Estão gritando Socorro E cabe a nós Seres humanos O dever A obrigação E o compromisso De defender as abelhas E ao defender as abelhas Estamos defendendo a vida Atividade de apicultura Ou de meliponicultura Atividade de apicultura A arte de criar as abelhas Apis Atividade de meliponicultura A arte de criar as abelhas Sem ferrão O único produto Talvez genuinamente brasileiro Porque são abelhas Muitas delas Só vivem aqui E algumas somente No estado de Minas É isso Então A atividade de apicultura E meliponicultura É uma das poucas atividades No planeta Que se assenta Sobre os quatro pilares Da sustentabilidade humana Ela é cultural Quando ainda morávamos Nos fundos das cavernas Já fazíamos uso Dos produtos das abelhas Faz parte da medicina A medicina que também cura Faz parte da arte Da música Da poesia Ela acompanha a raça humana Desde aquele período remoto Então ela é cultural Ela é social Família que trabalha unida Permanece unida E se hoje Temos esse fiasco De sociedade Na face da terra É porque não estamos Valorizando a família Falo muito Para as minhas filhas Que vai arrumar Um namorado Observa Ele tem que ser Um bom filho Se ele não for Um bom filho Ele não é bom nada Nada Porque aquele Que não é bom filho Não presta Como ser humano Porque se somos capaz De não ser um bom filho Para com nossas mães Com nossos pais Nós não somos nada Então ela é cultural Ela é social A família Que está no meio rural Que naquele período De entre safra Não tem o que fazer E muitas vezes Mergulha na droga No vício Na ociosidade Essa família Pode cuidar de abelhas Pode cultivar abelhas No quintal Na propriedade E começar a estudar Porque o animal Mais estudado Na face da terra É abelhas Aristóteles dizia Quem estuda abelhas Tem assunto Para a eternidade E é isso Então ela é social Ela também é Ecológica Porque todo criador De abelha Precisa de quantidade E diversidade De plantas Não basta apenas Diversidade Quantidade Precisa de água De boa qualidade Água limpa Sem defensivos químicos Sem veneno E ela é econômica E ela é econômica Se a gente Sentar E estudar E se preparar Para ser um bom Criador de abelha Em um ano Podemos ter O retorno econômico Em um ano Retornar E ter todo o recurso Ali investido Portanto Ela se assenta Sobre os quatro pilares Da sustentabilidade humana E elas estão morrendo E conforme o deputado Arantes muito bem Colocou aqui Junto com abelha Uma cadeia imensa Que não estão Diante dos nossos olhos E cabe a nós E cabe a essa casa Deputado Fazer esse papel Tão importante Que estão fazendo Aqui hoje Nós estamos aqui Construindo a história E com toda certeza As abelhas vão zumbir Pelo Brasil E pelos campos Das Minas Gerais Agradecendo esse feito Que hoje se inicia aqui Então nós temos aí Essa atividade Extremamente lucrativa E hoje Para ser apicultor Para ser meliponicultor Não está fácil Nós muitas vezes Envolvemos nossas famílias Criamos sonhos Em cima dessa atividade E vemos depois Esse sonho Ser morto Para um veneno Que não deveria ter sido Jogado daquela forma E naquela quantidade E nem aquele tipo de veneno E até quando Que essa atividade Vai exportar isso? Porque de tudo Que os nossos olhos Contemplam ali fora Além dos céus E do que é concreto O que for planta Que estiver lá fora Até 90% De todas elas Depende da sociedade Dos povos miúdos Que são as abelhas Para fazer a polinização Portanto Ou pelo amor Ou pela dor Ou pelo amor Ou pela dor Nós vamos ter que criar abelha Melhor que seja pelo amor Deputado É muito melhor Porque essa atividade Porque essa atividade É redentora Ela resgata Aquilo que o ser humano Tem de melhor A sua humanidade Olha que absurdo Os animais hoje Estão vindo Nos ensinar A ser humanos E é isso E o criador de abelha O apicultor O meliponicultor Tem esse compromisso Essa organização Que a gente aprende Com a sociedade Das abelhas Porque dentro Da sociedade Das abelhas Existem todas as formas De governo Praticadas E até mesmo Sonhadas Pela humanidade Todas as formas De governo Existem dentro De uma sociedade Das abelhas Há 130 milhões De anos atrás Quando as primeiras Árvores Fincaram raiz Em terra firme O casamento Abeira e flor Estava selado Abelhas são como Cupidos do amor A fazer a polinização E somente Pela polinização Já é motivo De sobra Para que a gente Esteja reunido Aqui hoje Dando esse grito E dando Essa partida Na defesa Das abelhas Então Esses animais Há 130 milhões Desapareceram Dinossauros E elas continuam Aqui Resistindo a tudo E a todos E vão continuar Resistindo Até quando A gente não sabe Perfeito Até quando Elas vão resistir A gente não sabe Mas cabe a nós Criadores de abelha Promover E abraçar Essa luta Essa oportunidade Que nos foi dada Deputado Eleco Uma oportunidade Porque quando Começou esse movimento Lá nas Minas Gerais Nós falamos A ideia É desaguar Na Assembleia Legislativa De Minas Gerais Assembleia É ir para a Câmara Dos Deputados E aqui estamos Para fazer o nosso papel Para fazer o nosso dever Então abelha Gente É isso Nós temos que criá-la Dessa forma Unir E tudo aquilo Que a gente tem Para falar A gente tem que falar No mundo Porque se nós Não viermos aqui Trazer a nossa mensagem Trazer o nosso recado Alguns sonhos Não vão nascer E outros vão morrer Eu sou O presidente Da ACAMP Associação Dos Criadores de Abelhas Nativas do Nordeste Paulista Sou mineiro De coração E nascido Nessa terra Minas Gerais Apaixonado Pelo Estado De Minas Apaixonado Pelo Brasil Apaixonado Pela humanidade Mas apaixonado Também pelas abelhas Então a nossa associação Tem como bandeira Promover eventos E hoje eu coloquei aqui A disposição Do deputado Leleco Que vamos Em qualquer lugar Onde formos chamados De forma voluntária Para poder Falar de abelha Para poder trazer Essa mensagem Redentora Porque a atividade De meliponicura Ela transforma As pessoas Ela transforma As pessoas Em cidadãos E cidadãs de bem Em cidadãos melhores Então é isso Muito obrigado Pela oportunidade Deputado Leleco Muito obrigado Por abrir essa casa Para que a gente Pudesse vir trazer A nossa mensagem E nós Como criadores de abelha Estamos prontos Para poder abraçar Essa luta Abraçar esse trabalho Redentor Junto com vocês Muito obrigado Quanta sabedoria Durante a sua fala Eu ficava Aqui fazendo Uma Passagem pela história Uma viagem Pela história Lembrar também Que é do mel Que surge também Uma das formas Que a humanidade Hoje ainda Degusta E busca nos sabores Não só Adoçar seu alimento Não só o remédio Não só A abelha Até o hidrobel Nasceu no Egito Há quase 5 mil anos A mãe das bebidas Alcoólicas Do mundo Então vamos lembrar Que nós estamos Também tratando De segurança alimentar Eu gostaria Que vocês pudessem Me ajudar Mas o pessoal Do Norte de Minas Trouxe um cartaz Bonito ali A gente pode ler junto Porque aí A professora Irene Retoma aqui Com a gente A sua fala A abelha não faz mal A abelha faz A abelha não faz mal A abelha faz Vamos convidar A professora Irene Pode retomar A sua fala Desde o início aqui Para a gente Não ter nenhum prejuízo E torcemos Para não cair de novo O Leleco A gente pode continuar Do lugar que eu parei Está bem Se vocês me ouviram Antes bem Ouviram Ouvimos Então vamos Para o último lugar Mesmo E parei Então na verdade Enquanto alguns falam Que o agrotóxico É um mal necessário Eu prefiro dizer Que é um mal não necessário E por que ele é um mal necessário É um mal não necessário Porque nós temos biodiversidade Esses dois autores aí cientistas Arne Jansen E Paul Van Rijn Eles são holandeses Da Universidade de Amsterdã E eles fizeram uma pesquisa Que eles mostram Que com inimigos naturais Agrotóxicos Não são necessários O problema É que os agrotóxicos Matam os inimigos naturais Pode passar Pode passar Fazendo o que eu vou Então Isso siga Não Antes Antes Então E o problema É que quanto mais agrotóxicos Se utiliza Mais precisa utilizar E por que? Eu vou tentar Com esse exemplo Bem simples Explicar o que que acontece Vamos imaginar Que essas duas bolinhas azuis São ácaros praga É um bichinho Que come planta Essas bolinhas vermelhas São ácaros predadores É o inimigo natural Do ácaro azul Que come Que come planta Ou seja Ele é o inimigo natural Da praga E é o nosso amigo natural Porque ele se alimenta Dessa praga O que ocorre Quando a gente usa agrotóxicos A praga Que é o ácaro Praga entre aspas Porque praga somos nós Mas esse organismo Que em determinadas condições Pode causar mal As plantas Ele vai ter uma maior chance De sobreviver Quando utilizamos agrotóxicos Do que o inimigo natural E por que que ele tem Maior chance de sobreviver Porque aquele que sobreviveu Ao uso de agrotóxicos Ele não terá o inimigo natural O seu predador Pra exterminá-lo E o que que acontece Com o inimigo natural Aquele o predador Quando aquele que sobrevive Ao uso de agrotóxicos O alimento dele Que sobreviveu Que é o ácaro azul Ele estará contaminado Então ele morre de novo Aquele que sobreviveu Ao uso de agrotóxicos Vai ter um alimento Contaminado por agrotóxicos E morre outra vez Por isso a gente fala Que a praga Morre nem uma vez Morre meia vez E o predador Morre duas vezes Com isso Quanto mais agrotóxicos Se utiliza Mais precisa utilizar Isso já é sabido Desde 1800 Vamos passar Conclusão Nós não precisamos De agrotóxicos Porque nós temos Muita biodiversidade Mas outros Inclusive cientistas Já escutei isso Sendo falado No senado federal Que nós precisamos Usar agrotóxicos Porque nós temos Muita biodiversidade Será mesmo? Será que nós temos Mais pragas Ou mais predadores? Vamos passar Pode passar? Aí, tá bom Eu vou Não antes Antes Eu vou Tentar responder Essa questão Utilizando sistemas Agroflorestais Essa é uma terra Degradada Que foi adquirida Num processo De conquista Coletiva de terras Lá em Araponga Ela estava assim Pode passar 15 anos depois Com o uso De biodiversidade E com sistemas Agroflorestais Ela se transformou Nisto Sem o uso De agrotóxicos O que é um sistema Agroflorestal? É quando nós Utilizamos Árvores consorciadas Com uma cultura De interesse econômico Essas árvores São muitas A gente está No bioma Mata Atlântica Que é o quinto ponto De biodiversidade Do planeta Muitas árvores Podem se associar Com café Sem prejudicá-lo Muito antes Pelo contrário Ajudando Eu vou dar o exemplo De uma delas Pode passar Fazendo um favor Uma dessas árvores É o hangar Que também A gente chama de hangar O hangar Ele tem muitas funções Mas uma das funções Importantes Que ele tem É que ele produz Ele possui Nectários Extraflorais O que é isso? São potinhos De néctar E esse potinho De néctar Não está nas flores Ele está nas folhas Qual que é a vantagem disso? Há uma produção Constante de néctar Não apenas Quando a espécie Está florindo E esse néctar Ele alimenta Muitos insetos E outros bichinhos Como por exemplo As aranhas Os próprios ácaros Que a gente chama De artrópodes Esse néctar Vai alimentar Por exemplo O marimbondo Que é um inimigo natural Importante Do bicho mineiro Que é considerado Uma praga do café Quando a gente Tem o café Em monocultura Ou seja Só o café Sem a presença De outras árvores Como por exemplo O hangar O marimbondo Só vai ter alimento Se o bicho mineiro Estiver presente Se não estiver Ele não vai ficar No cafezal Porque ele não tem Como se alimentar Se temos o hangar Ele vai estar ali Constantemente Então quando A praga Chamada praga O bicho mineiro Aparecer Ele vai consumir Além do néctar O bicho mineiro E ainda com a preferência Pelo bicho mineiro Porque é uma fonte Proteica Mais importante Bom Isso pra entender Então o que que acontece Temos o hangar A gente tem então A possibilidade De constantemente Ter inimigo natural Na área Pra fazer esse controle Que a gente chama De controle biológico Pois bem Maíra Rezende Hoje atualmente Professora do IFE De Tioflotone Na época estudante Do departamento De entomologia Da UFV Em parceria Com a IPAMIG Ela estudou O efeito Desse nectário Na atração Desses artrópodes Ou seja Os insetos E aqueles Das famílias de aranha E ela identificou 79 espécies Se alimentando Nesse néctar Desses 79 63 Dos visitantes Eram inimigos naturais Ou seja De 79 63 Eram inimigos naturais Quem nós temos então Mais praga Ou mais predador E entre os inimigos naturais Estavam os inimigos naturais Do bicho mineiro E da broca do café Então a pergunta é Com quem que você quer Fazer parceria Com o INGÁ E com o bicho mineiro Ou com as empresas Produtoras de agrotóxicos Pode passar A Maíra também Continua estudando E ela descobriu Que o peso dos frutos Do café Em consórcio Com o INGÁ Eram maiores A produção Também era um pouco maior E tinha menos frutos Brocados E menos folhas minadas Então nós estamos também Falando de produção Pode passar Fazendo um favor Um outro estudo Também de um estudante Da entomologia Da Camila Moreira Ela estudou também Os solos De sistemas Agroflorestais Em comparação Com os solos De cafezais Em monocultivo Ou seja Só café Ela pegou O solo Dos dois sistemas Levou pro laboratório E inoculou Com larvas De insetos As larvas Do sistema Agroflorestal Morreram Muito mais rapidamente E ela identificou Que eles morreram Porque eles foram atacados As larvas Foram atacadas Torbovéria Metarrhysium Isária E fusarium Quatro tipos de fungo Então não são apenas Os insetos Que fazem o controle biológico E então E não é só A biodiversidade Acima do solo Mas a biodiversidade Também no solo Que nos interessa Pode passar Bom E a gente fala Dos insetos Não só Como inimigos naturais Como já foi Muito bem falado Aqui Eles são também Muitos deles Polinizadores Sem os polinizadores Não há vida na terra Eles são importantes Inclusive Para aquelas plantas Como o café Que tem polinização Fechada Ele não precisa Necessariamente Dos insetos Para produzir frutos Entretanto A Flávia Ferreira Uma estudante Na época Da UFMG Em parceria Com a UFV Estudou O efeito Da polinização No café Em sistemas Agroflorestais E o que ela encontrou Que a polinização Aumentou a produção De café Em média 7% Ou seja Para cada 100 sacas De café 7 sacas Era devido Aos polinizadores Aos polinizadores E que polinizadores São esses Pode passar Fazendo um favor Não são só As abelhas Melíferas Tem as abelhas Também As abelhas Sem ferrão Que é essa palavra Que o Lelé Tropeçou Para falar Então que abelhas Matam mais Os insetos Benéficos Incluindo as abelhas Do que os maléficos Então a outra pergunta Que temos que fazer É porque continuamos A utilizar Passa fazendo um favor Porque nós temos Um grande complexo Agroindustrial Que também Van Der Plur Um sociólogo Holandês importante Chama de Império Agroalimentar Só para ter ideia Três conglomerados Dominam mais de 50% Do mercado De as sementes Comerciais Agrotóxicos Do mundo No Brasil As empresas Não pagam impostos Para produzir Comercialização Agrotóxicos Tivemos uma paralisação Para nós Agronegócio Não é sinônimo De agricultura Uma Pequena horta Continua me ouvindo Lelé Continua ouvindo Continuamos Pode falar Uma pequena horta Uma pequena horta Cuidada pela mulher No quintal Da sua casa Não é agronegócio É agricultura Pois bem Há muitos Interesses econômicos Incorados Em um sistema Político Que se retroalimenta Vamos ver Como é que é Isso passa Fazendo um favor Por que o interesse político Está articulado Com interesse econômico Não atoa O PL 6670 De 2016 Que trata Da política nacional De redução Do uso De agrotóxicos Não passou Na Câmara Federal O que passou Em 2022 Foi o pacote Do veneno Que hoje Está na comissão Do meio ambiente No Senado Ou seja Nós corremos o risco Ao invés De ter uma lei Que trata Da redução Do uso De agrotóxicos Uma lei Que vai aumentar O uso De agrotóxicos Mas em Minas Gerais Nós temos um decreto O decreto 481 De 2018 Que traz Um plano De ação De uso E redução Do uso De agrotóxicos Em Minas Gerais Esse decreto Está sendo colocado Em prática Pode passar O observatório De olho nos ruralistas Trouxe Como é que O poder político Das empresas É construído Uma Um dos fatos Que eles Utilizam Para explicar Como que isso É construído É O número De reuniões Que as empresas Do complexo Agroindustrial Teve com o Ministério Da Agricultura De 2019 A 2022 A Singenta Fez 81 reuniões Com o Mapa A JBS 75 A Baia 60 reuniões A Basso 26 A Nestlé 23 E a Cargill 13 Vocês não acham Que essas empresas Estavam tratando Do uso Da redução Do uso De agrotóxicos Pode passar Bom Então a gente pode perguntar O que fazer Para parar De usar agrotóxicos O primeiro É assumir Que mata Não utilizar Eufemismo Portanto É um problema O segundo É seguir Os princípios Da agroecologia Que significa Entre outros Aprender Com quem já sabe Isso nós precisamos De sistematizar Visibilizar E visitar Quem tem experiência E são muitos Agricultores E agricultoras Que plantam Produzem alimentos Para que a gente Consuma alimentos De qualidade Que é a garantia Da nossa saúde Sem agrotóxicos Em Minas No Brasil E no mundo Nós precisamos Então Se não temos Competência Para fazer Para produzir Agricultura Sem o uso De veneno Nós temos Que ter A humildade De aprender Com quem sabe Nós também Precisamos De apoiar Quem não utiliza Quem se dispõe A não utilizar Muitos agricultores Dizem Que na verdade Não precisa Nem de subsídio É só tirar O subsídio Da outra agricultura Porque eles Produzem Alimento Mais barato Porque são Extremamente Pesadamente Subsidiados Se precisar Nós podemos Ainda recorrer Aos Bioinsumos Mas pode Passar Uma outra Coisa Que nós precisamos É de apoiar A pesquisa O ensino E a extensão De forma Articulada Extensão Nós estamos Nos referindo Ao diálogo Entre o conhecimento Técnico E acadêmico E a sabedoria Dos agricultores Pode passar Lembram De Arne Anson E Paul Van Rijn Que eu disse Que afirmou Em suas pesquisas Com inimigos naturais Os agrotóxicos Não são necessários Eles estão Neste momento Com um grupo De estudantes Da Universidade De Amsterdã Aqui estudando As faixas De flores Essas faixas De flores Foram idealizadas Por Paul Van Rijn E eles vão Fazer reuniões Com os agricultores Com um grupo De estudantes Porque essas faixas De flores Atraem Vários insetos Dentre eles Polinizadores Inimigos naturais Um é o que está Aí pousado Na margarida Que controla As chamadas Praga da batata Então Com as faixas De flores Eles conseguem Atrair inimigos naturais E não precisam De usar agrotóxicos Não poderíamos Fazer isso Com a soja Por exemplo Bom Uma outra coisa Que devemos fazer Pode passar Uma outra coisa Que devemos fazer É colocar em prática O decreto 481 2018 Ou seja Essa é uma tarefa Lelé Pra todos nós É colocar em ação O plano de ação De uso E redução Dos agrotóxicos Em Minas Gerais Essa é uma tarefa Importante Pode passar Fazer um favor Antes Um slide Antes Por favor Uma outra coisa Eu considero Pessoalmente Que a gente tem que Começar a considerar O agrotóxico Como um crime De ecocídio Nós não precisamos De agrotóxicos Pra alimentar A população Seja ela De que tamanho For A biodiversidade Nossa Dá conta De alimentar A população Que a nossa Biodiversidade Não dá conta É de alimentar O grande Complexo O crime industrial A grande Os grandes Interesses Econômicos Que estão Por trás Disso E eu acho Que a gente tem Que considerar Então os agrotóxicos Como um crime De ecocídio O que é um crime De ecocídio São aqueles Que causa Danos Ambientais Generalizados De longo prazo E intencionais São crimes Que acontecem Em larga escala Contra as espécies Animais Vegetais Do planeta Quem trouxe Essa ideia Do ecocídio Era a Paul Higgins Que é uma Era uma advogada Escocesa Ela morreu Muito jovem Recentemente Mas ela se destacou Na luta Para transformar Crime de ecocídio Em crime Internacional Contra a paz E eu acho Que a gente Tem que continuar A luta dela E temos que considerar Agrotóxicos Como um crime De ecocídio Pode passar Fazendo favor Eu agradeço Dizendo que Como os agricultores Falam Monocultura Não é de Deus Porque quando Deus Fez o mundo Fez tudo junto Misturado E falou Cuidae-vos E nós não precisamos De usar veneno Nós precisamos De usar a natureza Muito agradecido Espero ter contribuído Para o debate Eita Olha Quem conhece A professora Irene Sabe Que nunca foi afeta A ser bajulada E por isso É a pessoa Autêntica Que é Mas Não posso deixar De agradecê-la Pelo brilhantismo Da síntese E de nos ajudar Aqui A enxergar Caminhos Mesmo porque Nesta manhã Com esta Área lindeira Do plantio Das batatas E tendo com esses autores Mencionados Acho que mais aprendizado Nós teremos Irene Quanto tempo você puder Ficar aqui Está bom demais Não sei se aí tem um cafezinho O pessoal aqui também vai Indo ao banheiro Aos poucos Para a gente não perder Um minuto sequer De sabedorias Que vêm para cá Mas sabedorias de pessoas Que se dedicam A melhorar A vida Enquanto Irene falava Falava aqui com o deputado Antônio Carlos Arantes O estudo Da agência Brasil De que estima Que 43 bilhões De reais Foi a contribuição Econômica Dos polinizadores Para a agricultura Aqui no Brasil Estudo realizado Em 2018 Imaginem A ausência Dos polinizadores Custaria Eu estou vendo aqui O Tissé Está sentado conosco Com alegria De tê-lo aqui Queria que você pudesse Estar aqui também Conosco Tissé Vamos arrumar aqui Um lugar nessa mesa Representante também Da nossa querida Deputada Leninha Ele que é um estudioso Um companheiro aqui também Militante Da agroecologia Então Esses serviços ecossistêmicos Prestados pelos animais Polinizadores A agricultura brasileira Contribui Com um valor econômico Estimado De 43 bilhões De reais Em 2018 Talvez a gente Precisa atualizar A estimativa Se refere a valores Que seriam gastos Pelos agricultores Caso os polinizadores Não contribuíssem Para a produção De alimentos Só para a gente entender O tamanho Do nosso desafio Vem para cá Tissé Nós Vamos contar Com a contribuição Agora Seja bem-vindo Seja bem-vindo Meu irmão Da nossa Da nossa assessoria Também A professora Kátia Que está aqui Na sala Também com o tempo Mais escasso A gente quer aproveitar Bem o tempo de vocês Porque podendo ficar A gente ganha Para os encaminhamentos Da audiência A professora Kátia Pérez Também vai Poder contar E com o tempo Ela que é coordenadora Do Núcleo de Capacitação Tecnológica Em Apicultura Da Universidade Federal Rural Do Semiárido Que é o Fersa Lá E diretora científica Também da ONG Beer Or Not To Be Falei direitinho O inglês aqui? Falou, sim Bom dia a todos Professor de IDN Parabéns É uma pena Eu vou já Tocar essa Assembleia E dizer para vocês Professora Que a sua fala E essa lei Não deveria ser Só para o Estado De Minas Gerais Tudo bem Eu acho que a gente Tem que dar o exemplo Começar com quem Está dando certo Com quem está apoiando E isso deve ser expandido Para o Brasil inteiro Porque a situação Realmente é muito séria Leleco Eu queria saber Se tem condições De eu apresentar Alguma coisa Dá para fazer Uma apresentação Aqui breve? Dá? É possível A gente pede aqui A ajuda dos companheiros Colaboradores Da mesma forma Como a Irene Teve Isso Deixa eu ver Se dá certo Para apresentar Vocês me dizem Tá? Eu só quero saber Quanto tempo Você me dispõe Para eu falar E aí a gente vai Combinar o seguinte Quando Se eu extrapolar O tempo Eu vou correr E aí Vocês podem falar Com mim aqui Do celular Porque a gente Não consegue ver vocês Mas a gente Aqui pelo microfone Te avisa Quando estiver completando Nove minutos Pode ser? Dez minutos Tá Veja se permite Que eu compartilhe Por favor A sua apresentação Você Acho que Conseguiria Nos enviar? Eu acho Que perderia Muito tempo Aqui Deixa eu Mas aí A gente pode Fazer o seguinte A gente pode Intercalar Com uma outra Fala E aí Nesse tempo Você nos envia E aí A gente Ganha o tempo E a qualidade Da sua fala Pode ser assim? Pode ser assim Eu mando para WhatsApp aqui Pode Nós vamos ouvir aqui Manda aí para o Célio Que o Célio Toma providência Célio está em contato Com a professora Cátia Não é isso? Nós vamos ouvir Já que o Nosso querido Deputado Antônio Carlos Arantes O chamou de batata Nós vamos falar assim Do batata das abeias E vamos contar aqui Essa não Essa também Aqui tem batata Também das boas E a gente vai Ele se apresenta melhor Da forma que Entender E assim A gente vai também Ganhar aqui Com a contribuição Deste lutador É um dos motivadores Dessa audiência Que fez Uma denúncia Sobre a mortalidade Das abelhas E o vídeo que ele fez Percorreu o mundo E voltou aqui Para a casa que é dele E a casa legislativa Fica feliz Porque nós vamos convencer Muita gente A colocar a cabeça No travesseiro E entender Que essa luta É de todos Pessoal Boa tarde a todos Todas Meu nome é Marcelo Francisco Ribeiro Apelido batata E esse movimento Defendendo o IRA Para quem não sabe IRA é No tupi Guarani Significa o mais Puro mel Começou lá no dia 14 de janeiro Quando eu fui Num apiário meu E eu encontrei lá 80 coméias mortas 4 milhões de abelhas Mais ou menos E Muitas vezes Aconteceu isso E a gente Abaixa a cabeça Por medo Do Dono da propriedade Mandar a gente Tirar as coméias Do local Se a gente Fizesse uma denúncia E eu sempre Tive esse medo Também Mas esse dia Eu falei Não, dessa vez Eu não vou fazer isso não Eu vou fazer alguma coisa Eu vou tomar uma atitude Porque essa mortandade De abelha Tem que acabar E aí eu resolvi fazer as análises Levei as abelhas mortas Para a Bragança Paulista Fiz as análises E acionei o IMA Secretaria de Agricultura O Ministério Público E o que mais E o que mais chocou No resultado da análise Que encontraram Um princípio ativo Chamado Aldicarbe Isso aí é conhecido Como chumbinho Capaz de matar Uma pessoa E animais Aí eu fiquei Chocado com aquilo Também Eu falei Ah, eu vou procurar Para ver o que Para que Colocar chumbinho Para fazer pulverização No meu caso Lá foi soja Para que chumbinho No coquetel De veneno Ali e tal E Pesquisa aqui Pesquisa ali E eu descobri Que foi para Matar lebre Matar tatu Rato Como se um bichinho Desse causasse Um Um prejuízo Gigantesco Para Para a agricultura Lá do rapaz E aí A gente Veio aqui Nessa Nessa reunião Hoje Deputado Que A gente não quer Prejudicar Agricultor Nenhum A gente quer Trabalhar Junto com ele Porque a gente Precisa do agricultor Para Para a gente Colocar as abelhas Lá na área Porque se a gente Partir de Comprar a área Para colocar abelha A apicultura Se torna inviável E Um dos pedidos Nosso aqui Hoje É O fim Da pulverização Aérea No estado De Minas Gerais E o fim A proibição De um princípio ativo Fipronil Muita gente Conhece ele Como regente E a gente Queria mostrar Para esse agricultor Também O aumento Da produtividade Com a colocação De abelha Naquela propriedade E que Não precisa O cara Exterminar As minhas abelhas Para salvar A agricultura Dele Que foi o que A professora Irene Falou agora Tem outros métodos O cara Não precisa Arrebentar Com a minha Com a minha Fonte de renda Porque eu sustento A minha família Acredito que todos Aqui Vivem de abelha Também Ou a maioria Ou Depende Daquele dinheiro De abelha Eu tenho Os meninos Que trabalham Comigo Eu não tive Coragem De mandar Eles embora Depois desse Acontecido Eu tive Um prejuízo Gigantesco Com essa Mortandade De abelha E A gente Está buscando Uma solução Eu já Eu já Repovoei Esse zapiário De novo Eu comprei Outras colmeias Levei Para esses Locais De novo Repovoei Esse zapiário Tive lá Um prejuízo E Por eu ter Comprado Essas colmeias De novo Colocado Nessas áreas Já é Acreditando Nessa Nessa audiência Pública Que hoje Que a gente Depende de vocês Aqui Deputado Antônio Carlos Da casa E a gente Quer o fim Desse Fipronil No estado De Minas Gerais Porque Hoje O fipronil Ele é o Responsável Por 90% Da morte De abelha No Brasil Se todos E é o que a gente Pede O fim Da pulverização Aérea E o fim Do uso De fipronil No estado De Minas Gerais É, acontece É, nas minhas análises A gente detectou 35 Princípio ativo Nas abelhas mortas Isso em abelhas mortas 35 Princípio ativo Tinha lá Veneno Para piolho Permitrina Aldicarb Fipronil Tiametoxan Glifosato Estava não sei quantas vezes Acima Do limite O fipronil Estava Nas contas Minhas do professor Maurinho Estava 42 mil Vezes Acima do limite Que é capaz De matar uma abelha Aí não E hoje Deputado A apicultura A gente vai lá No mercado do mel Lá no Facebook A gente vê A maioria dos apicultores Não só em Minas Gerais Mas no Brasil inteiro Os apicultores Desanimando da atividade Por quê? Porque você coloca Você monta um apiário Vai lá dois anos Mais ou menos Para aquilo Começar Para você tirar o dinheiro Investido naquilo E durante dois anos Você tem que botar O joelho no chão E pedir Para não acontecer Nada ali em volta Uma pulverização Para essas abelhas Não morrerem Para você tentar Trazer esse dinheiro De volta Aí você vai montar Lá um apiário Com Com 50 colmeias Eu fiz parte Do programa ATIG Do Senar E a gente fez Um levantamento De quanto se gasta Para colocar Uma colmeia Produzindo Chegou lá Em 400 reais Agora Você tem que esperar Um ano Isso num prazo De um ano Aí você tem que Botar o joelho No chão Pedir para não ter Uma pulverização Ali criminosa Ali em volta Para você começar A trazer esse dinheiro De volta Se você colocar lá 50 colmeias Vezes 400 reais 20 mil Aí você vai lá Igual na minha região É produção de própolis Vai fazer a conta Para trazer isso aí De quilo Dois quilos Por semana A cada Hoje resina Em valor De 200 reais O quilo Você vai Mais ou menos Dois anos Para você começar A trazer esse dinheiro De volta E é o que a gente Pede E tem certeza Que vocês abriu a porta Aqui para a gente Hoje E tem certeza Que a gente vai conseguir O fim desse Fipronil No estado de Minas Gerais Batata A sua fala É tão contundente Quanto As denúncias Que traz Eu Deputado Arantes Nós temos Aqui Pode ter certeza Que nós vamos encaminhar Juntos Essas denúncias Inclusive Aproveitando Os ouvidos atentos Aqui do IMA De todos que estão Para que a gente Possa Vamos dizer Institucionalizar Esses estudos E que a gente Tenha esses dados Também retornando Para cá Para que a gente Possa Bem encaminhar Além do projeto De lei A gente ter também Iniciativa De regulamentação Dentro dos órgãos De governo Para que a fiscalização Seja efetiva Da legislação Só mais um tópico Sim É porque nós estamos Aqui com o deputado Federal Padre João Também Que vai receber Da gente Um pedido Não só De uma audiência Com a ministra Marina Silva Com o ministro Paulo Teixeira Lá no Ministério De Desenvolvimento Agrário E uma audiência Pública na Câmara Então Com a sua conclusão A gente Pediria Para a professora Cátia Porque Padre João Está no Chile Nesse momento Participando De uma De uma audiência Internacional Sobre a segurança Alimentar Com a FAO Pode ser, Batata Esse Fipronil Deputado Ele já está sendo Tão usado Que tem uma época Do ano Que falta pólen Na natureza Normal O pessoal Aumentou demais A área plantada Diminuiu A mata nativa Das abelhas Consequentemente Falta pólen Na natureza E tem o pessoal Que mexe Com Com Gado De leite E eles colocam A ração Para aumentar Ali a produção De leite Normal É o trabalho Dele A gente Entende Só que Não estou Generalizando Mas muitos Falta pólen Na natureza As abelhas Vão lá Nesses coxos Catar a ração Para suprir A falta De pólen Muitos lá Sem noção Faz o que Pega um superlito De água Joga o vidrinho De regente Fipronil Dentro Do vidro Da garrafa Faz um buraquinho Ali na ponta E pulveriza as abelhas Em cima da ração No outro dia Vai lá Tira leite Dessa vaca E vende lá Para uma pessoa Dar para um recém-nascido Isso aí E muitos apicultores Que eu acredito Que se conversar Aqui A maioria deles Já teve esse Esse acontecimento Dentro do apiário Entendeu Eu acho que o negócio Já está indo Além da imaginação Humana Lembrando que É crime Mutilação de animal Matar E violentar Os animais É crime Então a gente está aqui Tipificando também Para além da pulverização Esta legislação Federal ambiental Então nós vamos contar Ainda mais Com as suas Contribuições Obrigado Padre João Você consegue Acessar aí o microfone Para que a gente Possa ouvi-lo também Que bom Que encontrou um tempo Aí dentro Das atividades Seja bem-vindo Então Obrigado Estão me ouvindo bem Sim Nós ouvimos Ouvimos Está aqui no telão Também Nós temos Apicultores De várias regiões Do estado de Minas Te ouvindo E uma mesa Do estado Antônio Carlos Arantes Perdão por essa participação Do combate à fome Que avançou tanto Mas Com toda a verdade Em nível de Brasil Em nível de Congresso Em nível do nosso Congresso Tem sido muito difícil Porque há uma ignorância É ainda que prevalece Do agronegócio De que às vezes pouco importa Para se ter uma grande produção E pouco importa Então Enquanto a gente não conseguir enxergar Viver Vivenciar Com todo o nosso ser De que a terra É nossa mãe E temos que cuidar Da mãe terra Porque ela nos alimenta Alimenta essa geração E as gerações futuras Enquanto a gente não tiver clareza Expressar nas nossas relações Com a água Com a Toda a biodiversidade Toda a biodiversidade Mata-se Florestas Toda a criatura Tem um papel importante Toda a criatura Então Como podemos ouvir É um ataque também A uns coelhos A uns tatu Vai para aí fora Mas Na temática de hoje A questão da abelha Mas tudo está interligado Como É a grande música Que você mesmo Vende cantando Tudo está interligado Então eu acolho essa tarefa Embora nós temos projetos de lei Desde 2013 Tramitando O grande problema Milhões de brasileiros Que passam fome E que morrem de fome E outros Que morrem às vezes De tanto comer Mas a má nutrição Se não tem veneno É industrializado Super processado E que estão adoecendo Então é um tipo de comida Então é um tipo de comida Que também está matando Os seres humanos Acho que isso é uma burrice Eu perdoe a expressão É uma tamanha burrice Quando as pessoas Não têm essa sensibilidade Para enxergar Que temos que ter ações Não temos que terceirizar Por isso que nessa Assembleia Legislativa Acho que pode fazer Cumprir um grande papel Mostrar para o resto do Brasil E para outros estados Como já foi Alguns estados Já tiveram a restrição Da pulverização aérea Mas de certos produtos No último governo Foram mais de 2 mil Tipos de agrotóxicos Mais de 2 mil Tipos de agrotóxicos Então isso é tipo Como que um suicídio Como que É uma hipocrisia Porque isso não promove saúde Não promove vida Então o que resolve Produzir Soja Produzir soja 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 Se tem milhões de brasileiros Passando fome Milhões de mineiros Passando fome Então é disso que se trata Parabéns pelo debate Acho que nós Conte conosco A Frente Parlamentar De Segurança Alimentar E o Tribunal Tem que estar bem pautada Lá na Câmara Federal E vamos avançando Porque vai comprometer A produção também De alimentos O agronegócio Tem que entender isso Toda agricultura Elas vão comprometer A fruticultura Fica comprometida Todos os outros setores O econômico Fica comprometido Mas além de Se colocar no lugar Do apicultor Ter compaixão É colocar no lugar Do apicultor Como o São Manuel Lá de Mendonça Perdeu Em veredinha Mais de 100 caixas De abelha Então um apicultor Que perde 50 60 caixas de abelha E colmeias Isso é um crime Isso tem que ser Até tipificado Como um crime Por isso que é importante Também Aí pelo menos Os órgãos De ter multa Não podemos Deixar de denunciar Não podemos Deixar de denunciar Conte conosco Força Estamos juntos Nessa luta E a verdade Somando Porque o primeiro Relatório No congresso Foi produzido Por a gente O iniciativo Nossa Onde lá A gente já denunciava Extermínio de abelhas O nexo De muitos agrotóxicos Com câncer Com a depressão E com o suicídio Além disso Então Quem lida direto Mas quem está Recebendo Essas alimentações Também Está sendo Envenenado E é lamentável Que alguns Que denunciaram Isso Foram criminalizados É o caso Do Frei Gilvander Quando denunciou O feijão Lá de Unaí E ainda recebeu O processo É muito triste Mas isso não pode Nos intimidar Conte sempre conosco Parabéns Pela luta Parabéns Assembleia Legislativa Essa também Iniciativa E toda a comissão Por esse Tão importante Obrigado Padre João Também Bom congresso Da FAO Que a segurança Alimentar Seja de fato Priorizada No Brasil Com 33 milhões De brasileiros Passando fome E 120 milhões Com insegurança Alimentar Pela má alimentação Que as abelhas Sejam também Luz no nosso caminho Nós vamos ouvir A professora Kátia Que está com sua Apresentação Já também No lugar E a gente Vai aproveitar Bem aqui Os ouvidos Atentos Generosos Que daqui a pouco Também vão se pronunciar Professora Kátia Oi Estou aqui Deixa os meninos Colocarem a apresentação Não sei se eles conseguem Colocar Sim Já está na tela Eu vou ter que passar Alguns slides Rápidos Porque eu preparei E eu vejo que o tempo Aqui está curto Então eu vou explicar Algumas coisas E algumas eu vou pedir Para vocês passarem Bom Essa foto É uma foto Que a gente sente muito Que mostra As abelhas Na realidade Elas estão pedindo socorro E o que tem a ver Isso conosco Pode passar Por favor Então A gente gosta muito De mostrar essa foto Essa foto foi Feita por um professor Da Universidade de Cornell Que é muito importante Então só Para vocês entenderem Até o deputado Padre Para vocês discutirem Com relação A fome 75% De todas as culturas Agrícolas São polinizadas Pelas abelhas A professora Irene Passou aí também Informação muito importante Nós temos Uma diversidade De abelhas Muito grande No planeta Em termos de 20 mil E não existe Só abelhas Como polinizadores No entanto Por elas serem Insetos sociais A eficiência Na polinização É bastante importante E bem mais eficiente Então são culturas Que a gente gosta De mostrar Aqui por exemplo As amêndoas São culturas Que dependem 100% de abelhas A baunilha Também é outra cultura Que depende 100% de abelhas Maçã 90% de abelhas E por aí A gente vai Da importância Dessas abelhas Ou com ferrão Ou sem ferrão Temos abelha solitária Temos abelhas sociais É o universo gigante No mundo das abelhas Pode ir passando Por favor Então a nossa preocupação É o seguinte O que está acontecendo No mundo Já que abelha Tem o mel Como subproduto Porque o principal produto É a polinização A Times publicou Na revista Mundial O mundo sem abelhas Quais as consequências Disso Na Alemanha Na Áustria Todo mundo fazendo Eu chamo Um zum 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 No mundo O que está acontecendo Com isso Inclusive Tem essa propaganda E atrás Proibição dos neonicotinoides Na Europa Enquanto aqui no Brasil Ainda está liberado E por que isso? Vamos passando Um pouquinho aí Pode passar Por favor Então nós temos Três fenômenos Que está acontecendo A nível mundial Três grandes problemas Do século XXI Um é a morte massiva Por abelhas Como acontece Com esse nosso amigo Que está conversando Aqui conosco A recente Com relação A famílias gerais É de chorar É de doer Você que tem Um ganha-pão Da sua família Com a apicultura Você chegar Nas coméias E ver a mortandade Em massa Outra coisa É um fenômeno mundial Também Outro item Que é em relação Ao CCD Que é o colapso Do desaparecimento Da colônia E terceiro O declínio De polinizadores Que tem a ver Com o declínio Da nossa biodiversidade Que foi bem apresentado Para a nossa pesquisadora Irene Esses três fenômenos É uma gravidade Muito grande Porque causa impacto Aonde? Na nossa alimentação Consequentemente Pode gerar a fome E vamos fazer Uma ligação Desses três fenômenos Que tem a ver Conosco E que tem a ver Inclusive Com mortandade Com agrotóxico Pode passar Por favor Então é um assunto Mundialmente Veja Agricultores Adotam Polinização Manual Da melancia Por exemplo Para poder suprir O melão Aqui eu estou no estado Grande do norte Maior produtor mundial De melão Depende De 100% De abelhas 97% De abelhas Com isso E pode passar Por favor Se a gente Não tiver Polinização Por insetos E por abelhas A gente vai ter Um declínio Muito grande E a polinização Começa a ser manual Que não é Tão eficiente Essa é uma figura Foi bastante divulgada Na internet Não é imagem minha Aqui nos Estados Unidos Foi apresentada Para a doutora Marla Spira Que é uma autoridade No mundo das abelhas Na Universidade Minnesota Onde mostra Um supermercado rico Que é o que a gente Queria mostrar É isso que a gente Cria o mundo Com abelhas A próxima Por favor E a gente mostra A coisa triste Do que seria Um mundo sem abelhas Vai faltar alimentos Vai faltar frutas Vai faltar iogurte Vai faltar sorvete De morango Sorvete de creme O chocolate É polinizado também Então vejam Como as consequências Disso do mundo Sem essas abelhas E os polinizadores De modo geral Pode passar E isso impacta Realmente na fome O que a gente vê É que a gente vai ter Uma foto Que eu digo Gosto de mostrar Para provocar Que se a gente Não tiver os polinizadores A gente vai começar A comer isso Comer pílula E vai faltar Só que a gente Não depende disso Com a questão de alimento Depende toda a questão Do oxigênio Da questão da biodiversidade A manutenção das matas Das florestas Tudo depende Dos polinizadores Pode passar Por favor Então é uma consequência Com isso O declínio De polinizadores Está acontecendo No mundo De um modo geral Isso vai gerar Aí o desaparecimento Também das abelhas Que é o fenômeno No CCB E o que isso tem a ver O que significa Esse fenômeno Tão amplamente divulgado Pode passar Primeiro o que a gente tem As ameaças Aos polinizadores nativos Principalmente A ação trópica Além disso Vocês veem Nosso bioma Caatinga Extremamente Vamos dizer assim Prejudicado Pela ação do homem Com fogo Principalmente A Caatinga Cerrado Cerrado Você sabe Que o homem Ele bota fogo Para utilizar O carvão Para utilizar Como lenha Então isso é muito grave E a gente Bem apresentado Pela nossa colega Irene aqui Mas a degradação Dos ambientes Pela ação trópica É grave E tem outros Também Agressores Que a gente fala Também Pode passar Então Além de ameaças Nós temos A poluição Nós temos A competição Nós temos A ação Dos agroquímicos O uso Da terra Indevida Para isso Os fatores Socorro Econômico Isso tudo Com serviço Afetando diretamente O serviço ecossistêmico Porque a polinização É um serviço ecossistêmico Feito pela Zabê De uma forma gratuita Vejam aqui Que coisa Bem interessante Para a gente Tem um presente Que Deus nos deu E o homem Está prejudicando isso Pode passar Por favor Então A gente sabe Dessas ações Você vai ter que ir clicando Pode passar rápido Esse aqui Eu vou Só demonstrar O que significa Esse fenômeno O fenômeno CCD Que é o colapso Isso aqui É a foto Do professor Dejair Da esposa dele Professor Dejair Mensagem Que nos concedeu Mostra uma coluna De abelhas com mel Pode passar Mostra uma coluna De abelhas Que tinha Três Quatro milgueiras E de repente Essas abelhas Somem da coluna É um sintoma Muitas crias Adultas E sem vestígio De abelhas mortas Você chega na colmeia Onde estão as abelhas O que está acontecendo com isso Que a gente chama No sumiço das abelhas Pode passar Então em 2019 Nós tivemos um encontro Um congresso mundial E foi discutido Sobre a perda de abelhas No mundo Isso está sendo discutido Há um tema Em 2019 Que foi um congresso Na França Pela Pimonde É um encontro mundial De abelhas E essa é uma figura Que ela remete Quais são as causas principais Do que causa o CCD Que é A colônia vai definhando Até simplesmente dizimar Você chega nas colônias E não encontra as abelhas Então nós temos vários efeitos O efeito de ácaros Que são ectoparasitas E os ácaros Eles são transmissores De vários vírus Nós temos os efeitos climáticos Adversos O aquecimento global Nós temos efeito De um microsporíde Como outros agentes E a má nutrição também Aqui mesmo por exemplo A gente tem um problema Isso é bem evidente Nas monoculturas Na época também Da entre safra E óbvio O efeito do agrotóxico Que é o que mais Ataca e prejudica Esse fenômeno Porque ele é o pior Pode passar Além de outros fenômenos Que a gente viu aqui Porque a gente sabe Essa foto Eu gosto muito de ilustrar Para mostrar Que as abelhas São susceptíveis A doenças A inimigos naturais Vários vírus Que são provocados Por isso E as pesquisas recentes A gente tem demonstrado Que essas abelhas Quando estão em contato Com agrotóxico A imunidade biológica Delas vai abaixar E ela vai ser mais Susceptíveis também A doenças e a pragas Então além disso Pode passar por favor Veja o que a gente tem Como perigo Na situação Isso aqui é o que é Que a gente não quer ver Isso é lastimável No entanto Quando a gente vê Uma situação como essa Que é a mortandade em massa A gente disse Que nenhuma outra Ou as pesquisas demonstram Que nenhuma outra doença Provoca Ou praga Provoca isso Isso aqui é efeito De agrotóxicos Pode passar por favor Isso é efeito Dos agrotóxicos Isso aqui Daniel Maluzar Gonçalves Presidente da ONG Bionote do B Mostrando Uma situação De uma visita Feita no apicultor E a gente vê O que é isso Isso significa pessoas Isso significa Menos pessoas Nas escolas Falência de família Isso aí significa Pobreza Significa fome Pode passar Com efeito E o que que acontece Então nós temos aqui Os agrotóxicos E o declínio De polinizadores Vamos dizer A gente Tem vários termos Que usa mais o termo De antes Como a professora falou Agrotóxicos mesmo E são pesticidas Altamente tóxicos Para as abelhas E diversos polinizadores Eu vou falar mais Concentrando em abelha E isso vai afetar A contaminação Vai ter efeito letal E efeito super letal Eu vou falar aqui No próximo slide Isso pode ser Por ingestão do néctar Ou do policontaminado E o dos principais Agressores Que vem causando Esse problema Do CCD É exatamente Os neocotinoides E o fipronil E por que isso Pode passar Por favor E o que a gente Tem debatido muito E o que a gente Queria que isso Realmente se torne Lei brasileira E não só De Minas Ou de São Paulo É realmente É realmente com relação A pulverização aérea Certo A pulverização aérea É um perigo Para todos Aumenta o número De câncer Dos agricultores Tem um trabalho Que a gente viu Recentemente Que afeta A fecundidade De macacos Em Sergipe Estava tendo isso Causa as mutações Por exemplo Outro dia Eu peguei Um macaquinho Sem a mão E ele Isso são mutações Genéticas Que causam Em todos os animais Inclusive Para nós humanos Então A pulverização aérea Não combina Com polinizadores E é o pior Agressor Isso sim A gente tem que trabalhar Muito firme nisso Tá E além disso Pode passar por favor A deriva É muito grande Você não controla a deriva Como pode controlar Então a gente tem As abelhas Vai fazer a polinização Sem a polinização Há um desequilíbrio Que é catastrófico Vamos dizer isso aqui Temos perdas exageradas No hemiférios norte Tem várias citações Na literatura E a causa principal São agrotóxicos Isso é uma foto Da China Do homem fazendo A polinização Manual De ameixas Imagine o serviço Que as abelhas Deveriam fazer Eu digo assim Eu não quero Eu não gostaria Que essa profissão Fosse o nosso futuro Porque enquanto Ele vai fazer De 300 flores Com perigo Eminentemente Com isso Imagine uma abelha Que faz de 3 milhões Então é redundante A gente está falando Aqui sobre isso Mas isso é o que está acontecendo A nível mundial Pode passar Então Só que para a gente Aqui como foi apresentado O que que poderia fazer Para reduzir a contaminação Primeiro evitar A pulverização diurna Com inseticidas De alto risco Para polinizadores Especialmente Em culturas De pleno florescimento Utilizar pesticidas Ou agrotóxicos Que tem um ingrediente Ativo Que se degrada Com poucas horas Após a aplicação Por exemplo Aplicar durante a noite Adiantando o período Do entardecer Início do amanhecer Evitar aplicação Com temperaturas elevadas Imagine para a gente Que mora aqui No semiárido Como é que eu posso evitar isso Porque aqui é quente o ano inteiro Pode passar Mas são alguns estudos Que a gente pode minimizar Então Nós temos Algumas classificações Para entender aqui um pouco De terminologias E A classificação toxológica E a classificação ambiental Tipo de praga Por exemplo A inseto Os termos são Inseticida Acaros acaricida Fungo fungicida Nematode Nematicida Planta daninha herbicida Faz um pacote De utilizar tudo Ele junto Imagine Mata tudo de uma vez Então Nós temos classes toxológicas A classe 1 2 3 E 4 Onde a classe 1 A gente diz É extremamente tóxico Atualmente perigoso Para o meio ambiente Que isso deve ter Os códigos Inclusive embalagem Por cores A classe 2 É altamente tóxico Muito perigoso Ao meio ambiente Veja Altamente O 2 É muito A classe 3 Mediante Né Médio Tóxico Perigoso O meio ambiente E a classe 4 Pouco tóxico Pouco perigoso O ambiente Isso é extremamente importante Porque a gente pode fazer o uso Não estou defendendo o uso Não desuso Mas explicar Que há maneiras de mitigar um pouco Essa situação E saber utilizar Tem as normas Para isso também E evitar Essa cor vermelha Ou seja Os altamente tóxicos A gente pode Embora Eu digo para os senhores Que realmente Nós temos a saída Que é o controle biológico De pragas Essa O Mi Que maneja o integrado De pragas É isso aí Vamos Vamos para frente E precisamos Realmente De incentivo Das autoridades De pesquisas Nessa área Tá Por favor Pode passar Então Didaticamente Nós temos aqui Os efeitos principais Nas abelhas Efeito letal E o efeito subletal O que significa isso Professora Nós atingimos 14 minutos Tá Porque eu fiquei de te avisar Vou acelerar aqui Só para mostrar Algumas fotos para os senhores Efeito letal Ocorre morte Das abelhas em massa E os subletais Vão a causar Mudança No comportamento Das abelhas Tá Então Esses problemas Com o tempo Vão atacar O meio ambiente também Só para vocês entenderem Como é isso Ok Então tem efeitos Que a gente não vê Esses subletais Por exemplo Principalmente Os neonicotinoides O que ele faz O fipronil O fipronil Ele afeta o sistema nervoso Diartrópodo De um modo geral E nas abelhas Isso é muito grave Porque afeta o aprendizado E memória Afeta a atividade locomotora Reconhecimento dos indivíduos Na reprodução E dificulta a orientação Então Para vocês entenderem O que é o fenômeno A abelha vai a campo E não volta Porque ela fica sem memória Isso é efeito Principalmente do fipronil Tá Então vou passar rápido aqui Para a gente ver Algumas fotos Pode passar Isso é que eu já mostrei Vou mostrar aqui Os principais níveis De toxicidade das abelhas Eu não vou ficar Fipronil Imidaclorido Tiamitoxan E por aí vai É um Acetomidro E é um Gigante Nós já sabemos Para isso aí E eles têm O efeito também Sistêmico Pode passar Por favor Então Então Aqui Aqui alguns Sistemas Herbicida Herbicida Foi lançado Lançado pela ONU BioNode2B A gente pôde Mapear As principais causas Bom Eu só tenho Alguns segundos Só para mostrar A próxima Pode passar Isso aqui foi Um aplicativo Que nós fizemos Aqui é um mapa Que demonstra Que o georreferenciamento De todas as áreas De denúncia Que foram feitas O Estado de Minas Gerais Está aqui Várias denúncias De mortandade De abelhas Pode passar Tá Então Tipo de pulverização Eu Espécies Abelhas sem ferrão Abelhas com ferrão Abelhas solitárias Mangangá Várias Todos eles tiveram perdas Pode passar Por favor E o principal Filão Que a gente diz Realmente É a forma Da pulverização Aérea Que você não tem controle A deriva é muito maior Então Se você puder Passar o último slide Eu te agradeço Só para encerrar Minha fala E mostrar para os senhores Que a briga Ela não é uma briga invisível É uma briga mundial Só A última Por favor Pode passar mais um E mostrar Que a gente realmente Tem que lutar Volte só Mais um slide Por exemplo Eu queria Mais um Mais um Volte mais um Pronto Só esse aí Eu gostaria De mostrar Para os senhores E dizer Que a perda De polinizadores Pode levar A uma menor Disponibilidade De culturas E plantas silvestres Que fornecem Micronutrientes Essenciais Para dietas Humanas Afetando a saúde E a segurança Nutricional E arriscando E arriscando O número Crescente De pessoas Que Sabe De que Deputado Padre Está aqui Para o senhor Falar Na ONU Para você Comentar Sobre A deficiência De vitamina A De ferro E folato Então Nós vamos Ter um problema Sério A nível mundial De anemia E outras consequências Feitas pela perda De colonizadores Isso é muito grave Então a gente tem Que realmente Preservar Eu fico muito feliz De estar Aqui com vocês Pode passar A última foto Agradeço Eu sei que é Rápido Eu gosto de mostrar Essa figurinha E mostrar para os senhores O que seria um mundo Sem abelhas É um mundo cinza E a gente Não sobrevive É mais nesse sentido Então obrigado Professora Kátia Desculpa Falar rápido É porque Apicultor e agricultor Vocês sabem São os mais generosos Do mundo Sem medo de errar E eles se agradecem Aqui E eu peço desculpas Mas nós vamos ter Oportunidade De tê-la Sendo polinizadora Desta Importante Revolução Que precisamos fazer Com a humanidade Nós estamos aqui também Se puder continuar conosco Vamos ouvir aqui Humberto Rodrigues Falcão Ele é engenheiro agrônomo Representando aqui O CREA Conselho Regional de Engenharia E Agronomia De Minas Gerais Bom dia a todos É um privilégio Para a gente estar aqui Eu sou engenheiro agrônomo Também formei em Viçosa Consumidor de mel E de própolis Também amo as abelhas Gosto muito O que eu posso Contribuir como CREA O CREA é um parceiro Da Assembleia É um parceiro do IMA Do Governo do Estado Na proposição De políticas Públicas Na área do agro CREA Todo mundo pensa Em engenharia civil Mas o A do CREA É agro Agronomia O agronegócio Então a gente atua Nisso também A gente fiscaliza O Estado de Minas Todinho Nós temos condições De fiscalizar Todos os municípios Anualmente E nessa área Do agrotóxico A gente fiscaliza Quem vende E quem prescreve Pela legislação Quem prescreve Receita agronômica São profissionais Da agronomia E vocês Devem saber o seguinte Quando alguém Aplica um agrotóxico Alguém prescreveu Uma receita O uso A forma de aplicar O agrotóxico É a responsabilidade De quem assinou A receita Então se usou O agrotóxico Correto para a cultura Mas não observou Que ele ia Prejudicar Uma fauna Silvestre Ou a própria Apicultura A responsabilidade É do profissional Que assinou Essa receita É onde o CREA Entra O CREA Entra até Com processos éticos Em cima de profissionais Que não observam As melhores práticas No uso dos defensivos No nosso estado Então essa é uma discussão grande A proibição De algum princípio ativo É questionável É complexa Entendo que é Talvez uma saída Mas isso deve ser observado Porque tem culturas Que dependem A professora Acabou de mostrar Alternativas Que são difíceis De cumprir Horário de aplicação Forma É difícil fiscalizar isso Mas uma coisa é certa Nós precisamos De incentivar No estado de Minas Gerais Assistência técnica Profissional A Hermater Podia participar Muito disso Não sei se ela está presente Aqui Mas é fundamental A assistência técnica Com qualidade Com responsabilidade Porque todo mundo Tem que produzir O próprio apicultor Precisa da cultura Para as suas abelhas Poderem polinizar ali E fabricar o mel Então assim Temos que ouvir todos Sim O CREA está presente Quer participar Deputado Parabéns Pelo apoio Contem com a gente Também Conversas maiores Inclusive Eventos ali no CREA Se quiser fazer eventos Aqui Do lado da rua Que temos condições De apoiar E ajudar no estado inteiro Contem com a gente Nós tivemos Denúncias No estado de Minas Gerais Que foram Também A partir da Da responsabilidade De fiscalização do CREA Então nós temos notícias De pulverização Criminosa Nós queremos Inclusive acionar Junto com o Padre João Para a audiência Pública federal A polícia Federal E A ANAC Porque nós temos Em Minas Gerais Um ato Criminoso Porque tudo isso É regulado Por essa Agência Nacional De Aviação Civil O CREA Em Minas Gerais E nós sabemos Que os crimes São muitos Então esta é uma Atividade do Legislativo Também Pouco utilizada Que é a fiscalização E esta audiência pública Ela tem esse caráter De chamar a atenção Para o caráter Fiscalizador Nós além de mudar A legislação Nós temos que fiscalizar A legislação existente Que na cultura Do brasileiro Que gosta de ter lei Para não cumprir Ou de fazer lei Até para alertar Criminosos Para não cumpri-la Nós precisamos Ter esse alerta Então temos no CREA Essa parceria Para as denúncias E temos aqui E nós vamos Bem encaminhá-las Porque Criminosos Como seria um médico Nós temos aqui na mesa Alguém Que pode E vai contribuir Como poderia ser um médico Ao prescrever veneno Para um paciente Há também Engenheiros Que são responsáveis Cúmplices Pela mortalidade Das abelhas Eu estou sendo cruel E duro Na minha palavra Porque quem teve A oportunidade De estudar Numa universidade Pública Ou de ter Sabedoria Utilizá-la Para a morte É no mínimo Criminoso Para não dizer Não é Da profunda Vamos dizer assim Deslealdade Com o Deus da vida Então Nossa gratidão Com a presença do CREA Vamos aproveitar bastante E vamos aproveitar aqui também A oportunidade Neste diálogo De passar a fala Para o nosso Representante Da Universidade Federal De Ouro Preto Você gostaria de concluir? Desculpe Interromper sua fala Estamos às horas Obrigado pela participação Está bem Seja sempre bem-vindo Aproveitando que o diálogo Então está nessa Nesta direção A gente está aqui A gente colocou como representante Da UFOP Mas a gente Sabe Que O nosso Pedro Henrique Barbosa De Abreu Ele Tem isso na sua vocação E missão de vida Digo que vocação Não é coisa de padre Não Porque tem um padre aqui Vocação é quando Você é chamado E ouve a voz Então que sua voz Seja também aqui Ouvida Na defesa da saúde Na defesa do ser humano E do meio ambiente Que nós Fazemos parte Junto com as abelhas Humberto Desculpa Pedro Henrique Barbosa Abreu Professor da área De saúde coletiva Saúde ambiental E saúde do trabalhador E da trabalhadora Da escola de medicina Da UFOP Bom dia a todos E todas Inicialmente Eu agradeço Ao deputado Leleco Pimentel Pelo convite Para Como ele disse Então Poder colocar à disposição Essa voz Meio rouca E o pouco conhecimento Que eu tenho Trabalhado Nesses últimos anos Dentro dessa construção E dessa luta Que vem sendo feita Por vocês Agradeço também O deputado Padre João Que no âmbito federal Tem feito Essas mobilizações Tem buscado fazer também Mas especialmente Agradeço a vocês Agricultores e agricultoras Que estão aqui Porque quando a luta Chega de fato Na institucionalidade Como a gente está aqui Dentro das instituições Não tem como não ser Sem a mobilização popular Sem a organização De quem está sendo impactado Por alguma questão De fato Então o que traz A luta institucional É a mobilização popular Então Em primeiro lugar Na verdade Em importância Vamos dizer assim Eu agradeço A todos vocês Bom A gente está aqui Como o Leleco Me apresentou Eu sou professor Da escola de medicina Apesar de não ser médico Eu sou farmacêutico O pessoal já tem Esse olhar da medicina Ali dentro E a gente precisa Muito ajudar Na formação médica Com esses olhares Da saúde coletiva Mas eu também Venho representando O polo agroecológico Do sul e sudoeste Minas Gerais Ao qual eu faço parte Desde o seu início Da sua construção Tem uma atuação No sul de Minas De algum tempo Que tem sido Espaço de construção Também Das discussões Sobre esse tema Do impacto Dos agrotóxicos Nas abelhas Não só das discussões Como das mobilizações E também Vem representando A campanha permanente Contra os agrotóxicos E pela vida Que há alguns anos Também eu componho Dentro dessa movimentação toda Bom A gente está aqui Com foco nas abelhas E por isso Eu vou até trazer Alguns apontamentos Bem alinhados Pelo polo Agroecológico do sul Estudais de Minas E pela campanha Mas também Como responsabilidade Como profissional Da área da saúde Especialmente Da saúde coletiva Eu preciso Trazer O que a gente Entende Que não seja Uma solução Pura e simplesmente A gente resolver Uma mortandade Mais visual Das abelhas Porque Porque para além Tudo que foi apresentado Até aqui Pela professora Cátia Irene E todo mundo Da importância Das abelhas Para a sobrevivência Da espécie humana A gente tem Uma outra espécie Fundamental Para a sobrevivência Da espécie humana Que é a própria espécie humana Então a gente Não vai resolver A questão Da saúde Do processo Saúde-doença De nós mesmos Especialmente Quem está em contato Mais direto Com esses produtos Que são os agricultores Agricultoras Se a gente Não pensar Em outros caminhos E não entender Que nós não temos Caminho viável Pelo uso de agrotóxicos Que não é uma Simples alteração De substâncias Que a gente vai resolver A questão Então nesse sentido Nessa fala Trazendo a questão Das abelhas Nessa centralidade inicial Eu venho só apresentar Que a gente tem Alguns instrumentos Estaduais Já colocados Em práticas Em que a gente Precisa pensar O fortalecimento E viabilização Cada vez mais Importante Desses instrumentos E passar também Pela importância Desse passo Que está sendo dado Com esse projeto De lei sendo apresentado Pelo deputado Leleco E a partir daí Eu voltar Um passo Para a saúde humana Então Bem rapidamente Nós temos aqui Em 2014 A gente tem A instituição Da política estadual De agroecologia E produção orgânica Peapo Que ela vem Nesse intuito Da conservação Dos ecossistemas naturais Da promoção Dos agroecossistemas Sustentáveis E toda essa questão Que a gente Está trazendo Meu microfone Está aberto ainda Desculpa Parece que Deu uma baixada Bom Que vem trazer Toda essa busca Por incentivo A uma produção A produção que seja De fato Equilibrada Com o ambiente Isso obviamente Estão tratando Assim como o CREA Que foi apresentado Aqui E por fim Nesse pedaço Está onde eu queria Trazer A lei O projeto de lei Que está sendo apresentado O 623 Deste ano De 2023 Ele está trazendo Um foco E aqui as discussões Também tem passado Por isso Muito no fipronil Que sim A gente tem que Banir O uso desse produto Mas Inclusive com as abelhas A gente tem os Neocotinoides Que também Tem essa ação Então a gente Precisa pensar Também na inclusão Dessa lei Que está em movimentação E a gente Precisa instituir Ela Desses produtos E aí tem alguns Nomes daqueles Bem complicados Que eu não vou Entrar neles agora Que compõem Essa classe Vamos dizer assim Que são os neocotinoides Então dentro disso Eu não vou me estender Na parte das abelhas Que eu acho Que não é Bem O principal Que eu posso trazer Para vocês aqui O que eu já posso Ir adiantando Na área da saúde ambiental É que até trazendo O que eu conversei Recentemente Com o professor Com o pesquisador Fernando Carneiro Da Fiocruz Que a morte das abelhas Hoje a gente Considera como Um indicador De vigilância popular Em saúde ambiental O que é isso? Isso tem nos mostrado O que está acontecendo Está dando visualização Ao que está acontecendo Com as abelhas Porque a questão Das abelhas É imediata E a nossa questão Não é só imediata Ela é crônica também Então à medida Que a gente está Visualizando O que está acontecendo Com as abelhas A gente tem medida A gente tem uma indicação Um indicador Do que está acontecendo Também com a nossa saúde Então a gente Simplesmente trocar Princípios ativos Que vão diminuir Essa visualização Da mortandade Das abelhas O que não quer dizer Que elas não vão ser Impactadas Em longo prazo Assim como Na sua capacidade De defesa Do seu organismo Como a própria Professora Cátia Mostrou agora há pouco Nós não vamos estar De fato Criando uma solução E sim prolongando problemas Então eu queria pedir A apresentação Que eu tinha trazido Tem alguns slides Eu vou pular alguns Está disponível? Ótimo Bom Onde que eu estou querendo chegar? A professora Irene Logo no começo Da fala dela Assim que ela Teve aquele corte Ela mencionou Inclusive O professor Pedro Abreu Já mostrou Um tempo atrás Já tem mostrado Que não existe O uso seguro De agrotóxicos Eu quero passar isso Da forma mais breve Possível com vocês Porque mais uma vez É o que eu estou falando Nós não estamos Tratando apenas de abelhas Se as abelhas Diminuírem Sua mortandade A gente vai resolver Boa parte Dos nossos problemas Mas nós não Temos forma segura De uso de agrotóxicos Para a espécie humana Não é apenas a troca Não é apenas a receita Aí eu discordo Do colega do CRE Que estava aqui Receitar o produto correto Dentro da saúde Coletiva Da saúde pública E isso eu comprovei Através desse estudo E tenho trabalhado sobre isso Nós não temos Indicação correta De agrotóxicos Porque nós não temos Forma segura De fato De uso de agrotóxicos Então eu queria Que por favor Passasse Eu vou Tendo que olhar junto Bom Isso aí foi quando Foi feito o estudo Em 2014 Pode passar Trabalhando na cidade De Lavras Por isso minha atuação Muito no sul de Minas E eu queria muito Que meu trabalho Já tivesse mais Desatualizado Quase dez anos depois E infelizmente Ele não está Nós só pioramos Desde então A liberação de uso E toda essa questão Para a saúde humana Eu vou passar bem brevemente Pode passando assim Eu tenho essa maniazinha Mas a pergunta inicial De onde vem os agrotóxicos Eu não sei se todo mundo tem Mas ela já diz muito Os agrotóxicos Foram armas químicas Na primeira e na segunda Guerras mundiais Então foram produtos Criados para matar Pessoas Por indústrias químicas Que ganharam muito dinheiro Pode passar Por favor São só imagens Que vão Não me deixando mentir Sozinho Como se diz Pode passar Por favor Bom E num processo Se quiser voltar A última foto Que ela também É muito impactante Que é de um ataque Com armas químicas Onde a gente vê soldados Protegidos E crianças não Então pode passar Por favor Nesse processo De alguns anos Em guerras de escala mundial Essas indústrias Ficaram extremamente ricas Extremamente potentes Econômicas E consequentemente Pode passar Por favor Muito ricas Muito potentes Politicamente Passaram a financiar Essa ideia Via governos Mundo afora De que nós não temos como Manter a espécie humana Sem a utilização Desses produtos Isso através De um financiamento Pesado De mídias E propagandas Que a gente sempre viu E segue vendo Que o agro é pop O agro é rock O agro é maravilhoso É tudo É forte E tal E financiando pesquisas A gente tem um financiamento Gigantesco Ao longo desse processo Não só para ter Novos produtos Comerciais Mas também De refutar Trabalhos como os nossos Que vem mostrando Que eles não são De fato necessários E que eles são Definitivamente Catastróficos Para a nossa saúde Pode passar por favor Então nesse processo Pode passar mais um Que se vai criando Essa ideia Que em qualquer boteco Que a gente senta Para conversar De que não é possível Alimentar a humanidade Sem a utilização De agrotóxicos Pode passar por favor Isso tanto é conversa furada Criada por quem tem Esse peso econômico E vai gerando Todo o seu poder político Que a própria ONU Que por muito tempo Fez essa defesa Já vem há algum tempo Afirmando Que é um mito Que nós tivemos O aumento da escala De uso agrotóxico Gigantesco Nos últimos 60 70 anos E não resolvemos A questão da fome Tanto é que estamos Com 33 milhões De pessoas Passando fome No Brasil Sendo que a gente Aumentou o uso Agrotóxico Então quando que Essa relação de fato Vai se demonstrar Verdadeira E a gente vai Continuar afirmando Ela Pode passar por favor Bom Isso é mais um Uma confirmação Da própria FAO Esse organismo De agricultura E alimentação Que faz parte da ONU Onde o Padre João Parece que está reunido No Chile De que Afirmando Categoricamente Não temos relação Da diminuição Da fome do mundo Com a utilização De agrotóxicos Pode passar por favor Mas nem Bom No Brasil O Instituto Nacional Do Câncer Desde 2015 Já vem afirmando Categoricamente Com o aumento Do número De casos de câncer Em pessoas Vamos lembrar Não estou falando De abelhas Neste momento Está diretamente Relacionado Com o uso de agrotóxicos Inclusive trazendo A relação Com o que a indústria Muito quer fugir Que são os efeitos crônicos O câncer Que vem lá para frente As doenças Que vêm lá para frente Então Vamos usar Vamos priorizar Os agrotóxicos De tarja verde Que são os menos tóxicos Como a professora Kátia trouxe aqui Isso tem relação Com a intoxicação aguda Aquela que acontece Na hora Até duas horas Até 24 horas Depois da utilização Mas mesmo Esses de tarja verde Menos tóxicos Eles têm uma relação direta E às vezes até pior Com casos De cronicidade De doenças Como câncer Relações até maiores Do que agrotóxicos Com outras tarjas Como a vermelha Que é dita Como a mais tóxica Extremamente tóxica Pode passar por favor Deve ter mais umas Duas ou três Pode passar Beleza Pode passar mais uma O agrotóxico Chega no Brasil Nessa pegada Logo depois Da segunda guerra mundial Em que se começa A esparramar Um produto Que era muito lucrativo Como arma química Se esparrama pelo mundo Que devemos usar Isso aí sim Mas como? Num modelo de produção Que como a Irene falou Você tem que passar A produzir o máximo possível De uma coisa só Num lugar Isso desequilibra o ambiente Para você vender aquilo E obter o dinheiro Para comprar o que você Precisa para comer A questão é que Esse modelo monocultural Latifundiário Com máquinas pesadas Ele não está acessível Aos pequenos agricultores Mas os agrotóxicos estão Então se tem uma idealização De que temos que utilizar Agrotóxicos Nas pequenas propriedades Não Nós temos que diversificar A produção E com isso Aumentar a produtividade Pode passar Antes que o Leleco Chame a minha atenção Pelo horário Pode passar mais um pouco Bom Isso chega no Brasil E na América Latina E no mundo como um todo Como algo Que não foi falado Para ninguém Que fazia mal Então isso são fotos De algumas décadas atrás Onde os agrotóxicos Eram vendidos Os vendedores Por exemplo Protegidos E o agricultor Pegando no balde Crianças nadando Em latões Desses produtos Pode passar por favor Pode passar Isso começa a gerar problemas Pode passar também Até fechar esses lá Mais um Beleza Isso gera questionamentos De agricultores De movimentos organizados Da área da saúde De políticos E políticas Que estavam Atentos a essas questões E o que nós temos Como resposta a isso Que foi importante É a lei dos agrotóxicos De 1989 A questão é que as indústrias Químicas Produtores de agrotóxicos Já sabiam que essas leis Estavam começando a surgir No mundo E elas se antecipam E começam a falar Para os países Que estavam elaborando Essas leis Que gente Esquecemos de falar Que agrotóxicos Matava Esquecemos de avisar Vocês Que era uma coisa Muito perigosa Que causa doença Mas nós já temos A solução É o uso seguro De agrotóxicos Então Um monte de regra Um monte de diretrizes São elaboradas Pela própria indústria E ali tem algumas datas Que eu não vou me ater Colocando para os países Nas suas leis De regulação De uso de agrotóxicos Coloquem Que tem jeito De usar de forma segura A partir disso É só seguir usando Porque a responsabilização É de quem não usar De forma segura Passa por favor Que aí eu vou entrar Onde eu quero chegar E aí eu vou mais rápido O que eu fiz No meu estudo Foi pegar Todas as Cartilhas Manuais Pode voltar um por favor Só rapidinho Que são vários Tanto da associação Das indústrias Dos agrotóxicos A Andef Quanto inclusive Da Anvisa E fui ver O que era Esse uso seguro De agrotóxicos Pode passar então Por favor Não vai dar para ler Mas o uso seguro De agrotóxicos Se vocês verem Essa tabelinha Que está lá Na minha dissertação De mestrado Elas são seis etapas De trabalho com agrotóxico A compra A aquisição O transporte Dos agrotóxicos O armazenamento O preparo E aplicação O descarte Das embalagens vazias E a lavagem Da roupa contaminada A questão Que se vocês verem Aquilo ali Ali é um resumo Inclusive Cada quadradinho Ali Cada coluna Vocês estão vendo Seis colunas Ali que são as seis Atividades de trabalho Que eu mostrei para vocês Segundo o tal O uso seguro de agrotóxicos Cada atividade Dessa de trabalho Tem que seguir Um monte De normas De regras De ações técnicas De mudanças Na área produtiva De investimento Para que ele possa Ser colocado em prática Então só colocar o EPI Aquela roupa De astronauta Que tampa do pé a cabeça Que sempre que eu faço Esse tipo de conversa Eu desafio qualquer deputado Qualquer professor A dar uma aula De uma hora Falar por sete Dez minutos Com aquela roupa aqui E imaginar Como é trabalhar Com isso Debaixo do sol Usando uma bomba costal Que vai pesar uns 20 quilos Que vai ter uns 20 litros Mais ou menos De produto ali Então onde eu quero chegar Só que não é só isso É um monte de regras Para comprar Para transportar Para preparar E aplicar Para armazenar Para lavar roupa E para descartar Então o que eu fiz Pode passar por favor E realmente nós vamos Para o final Foi rodar a zona rural De Lavras Sul de Minas Inteiro Isso era 2013 Inteira Com um questionário Perguntando sobre tudo isso Não só se compra Com a receita Mas quem fornece Essa receita Aí muitos vão falar Não sim É um agrônomo Mas qual agrônomo Empregado da loja Ah não Eu transporto Sim Como você transporta Ah eu pego um ônibus Eu não tenho carro Não mas tem que ser Uma caminhonete Que tem que ter Um cofre de carga atrás Porque se tiver vazamento Mas eu não tenho caminhonete Ah eu tenho caminhonete Mas tem um cofre de carga Não isso é caro Não sei nem que precisa Então é uma infinidade De regras e normas Que são impossíveis De serem seguidas E que se vocês não seguem Vocês são responsabilizados Ah vazou agrotóxico Num transporte No meu Eu estava no ônibus Para voltar para a minha Ou na minha moto Ou no meu fusca Ou no carro Que seja A responsabilidade de vocês Porque vocês não seguiram Aquelas trocentas normas De uso seguro Relacionado ao transporte Então pode passar por favor Porque aí agora Vocês podem até ir passando Porque aqui são ilustrações Do que esses manuais Mostram bonitinho Com desenhos E o que a gente vai ver Na prática E eu não vou ficar preso A esses números Mas eram infinitas Aliás infinitas Muitas perguntas Para cada uma Dessas seis atividades E a gente vai vendo Que as pessoas Não tem como seguir Essas normas Pode passar por favor Aí o transporte Pode passar A gente vai ver na prática A inviabilidade De seguir todas essas Pode passar por favor Eu não vou me ater Para demorar muito O armazenamento Não é colocar Numa garagem Num paiol Que não está sendo usado Numa atulha Não tem que construir Uma casa específica Com a distância tal De mina de água Da casa Com escoamento Para a fossa séptica De tratamento químico Imagina o preço disso Para vocês Pode passar por favor Pode passar Porque aí são só os resultados Está aí a roupa de astronauta Que eu desafio todo mundo A fazer de fato Uma utilização Em algum momento E ver se é realmente viável Que a pessoa não abra aquilo Para respirar em algum momento Mas se abrir A culpa é de vocês Segundo as normas Do uso seguro Pode passar Se comparar com a roupa Do outro Quanto tempo Olha A do apicultor Ela é mais permeável Ao ar Ela transpira mais E geralmente Vocês não estão Com uma bomba costal De 20 quilos Nas costas Andando para lá E para cá Mas vamos lá Aqui também Para vocês verem A própria roupa De proteção Já vou terminar Ela tem uma ordem De colocar correta Chamada de correta Uma ordem De retirar correta Que uma não tem Relação nenhuma Com a outra Se na hora De tirar a roupa Se você passar A parte Que entrou em contato Com os agrotóxicos Na sua pele O que é óbvio Que vai acontecer A culpa também é sua Que você não seguiu Essa ordem Não seguiu O jeito técnico E certo Pode avançar Por favor As informações técnicas Quem vai entender Aquilo ali Eu não entendo Pode passar Por favor Pode passar Pode passar O descarte O descarte Não só tem que fazer Tríplice lavagem Toda aquela história Como agricultor Vocês são responsáveis Responsabilizados Por levar de volta As embalagens vazias Para onde vocês compraram Levando a nota fiscal Comprovando que foi lá Em até um ano e meio Se não Eles não recebem Então você tem que botar De volta No seu Fusca Na sua moto No ônibus Na sua caminhonete Sem ser preparada E levar para a cidade Se não A responsabilidade Do descarte É de vocês Pode passar Que aí a gente vai terminando E a última parte Que não só por aí Mas um impacto gigantesco Também na saúde das mulheres Que não é só Na lavagem das roupas Porque as mulheres Também estão atuando Em várias dessas outras atividades Mas a lavagem Dessas roupas contaminadas Também tem que seguir Um monte de critério O tanque tem que ser Um tanque longe da casa Um varal separado A água tem que ir Para a fossa séptica De tratamento químico Tem que usar EPI Então como seguir Tudo isso gente Pode passar por favor Que aí eu vou finalizar Então pode mais uma Bom A grande questão A conclusão desse trabalho Que a gente tem discutido Há algum tempo É que Não existe Uso seguro De agrotóxicos A saída de nós Resolvermos a questão Das abelhas Tirando os neocotinoides E o fipronil De uso Vai resolver Uma parte importante Nós não temos que desistir Desse projeto E dessa etapa Mas não vai resolver A questão Da saúde humana Porque os que vão Entrar substituindo Também causam Várias doenças Nessa espécie Que somos nós Então a saída Já que não existe Esse tal uso seguro É a gente Traçar outras formas De produção Que se fosse Uma ideia furada A gente estaria Num beco sem saída Mas não é Pode passar por favor A grande questão Do uso seguro Então só para fechar É que ele foi criado Pelas indústrias químicas Como viram Como vimos Para passar responsabilidade Para vocês O Estado não tem que financiar A agroecologia Uma produção Muito mais Produtiva E muito mais saudável Invertendo Por exemplo Os valores Do plano safra Porque é 350 bilhões Para o agronegócio E 50 40 bilhões Para a agricultura familiar Isso é uma decisão política Mas não A questão é seguir usando agrotóxicos E sigam o uso seguro Não seguiram pessoal Desculpa aí A culpa é de vocês Os problemas de saúde Que vocês estão tendo Hoje É responsabilidade de vocês mesmos E não de quem produziu Esses agrotóxicos Porque eles botaram na lei Que existe uma forma segura De utilizar E não existe Pode passar para a gente fechar Bom Mais uma Que é a mesma coisa Mais uma A decisão Então Como eu acabei de falar Por outros modelos De produção É política Por que os financiamentos Vão por aí Por que os financiamentos A pesquisas São tão gigantescos Para a área do agronegócio E não são Como deveriam ser Para a área Da agricultura familiar Então existe Uma idealização Lembrem lá Dos produtos da guerra Criar uma construção Na cabeça Do mundo todo Não é culpa De ninguém pensar isso De que só dá Para produzir Utilizando agrotóxicos Para alimentar A população mundial Isso não é fato Eu poderia ficar Mais duas horas Apresentando estudos De aumento De produtividade Como a agroecologia É muito mais produtiva Do que o agronegócio A questão é que a terra Está concentrada Na mão de poucos Nós precisamos De uma reforma agrária Para que mais pessoas Tenham acesso à terra Para produzir Dessa outra forma Que é muito mais viável Em pequenas áreas E muito mais produtivas Sem ser concentrada Na mão de cinco Seis Dez grandes latifundiários Brasileiros Nós poderíamos estar Exportando muito mais Do que milho Soja e algodão A gente poderia estar Exportando esses alimentos Que com a redução Das abelhas A gente está reduzindo também A gente poderia estar Exportando muito mais Produtos valorizados Com uma decisão política De qual caminho Queremos tomar É de uma hora Para a outra Não Mas é com ações Como a que vocês Estão movimentando E que a gente Está institucionalizando Por aqui Que a gente apoia Dentro da academia Utilizando esse espaço Para essas questões Mas é um passo a passo Que a gente precisa fazer Apenas não vamos cair Na história Importante Porém perigosa De achar que vamos Resolver o problema Apenas mudando Os princípios ativos Que vão matar Menos visivelmente As abelhas A saúde de vocês Também é fundamental Para a manutenção Da nossa espécie Não só as abelhas É isso Obrigado Não se preocupem Que não somos só nós Que estamos Escutando as coisas Que precisamos escutar Nós estamos Sendo transmitidos Também Para muitos lugares A participação Das pessoas E a gente Não tem dúvida Que a gente Está no caminho certo O CREA Com esta fala Talvez Anularia O registro De muitos profissionais Até desanimaria De tê-los Porque Não tem dúvida Da ação criminosa De muita gente Sabendo disso tudo E continua Passando por cima Até da própria consciência Nós vamos ouvir o imã Nós agradecemos Pedro E vamos aqui Tecendo esse diálogo E pedir que vocês Resistam também Porque nós desenhamos Essa audiência pública Até por volta De uma e meia De modo que Resistindo um pouquinho Sai ali Vai no banheiro Busca uma água A gente tenta Arrumar um café Tem mel aqui E a gente Vai ouvir aqui Então na sequência Por isso que nós Estamos articulando Para a gente Poder ter um contraponto Também E as contradições Claro Que são próprias De um debate Importante como o nosso Vamos ouvir O nosso Guilherme Costa Negro Dias Que é diretor técnico Do Instituto Mineiro De Agropecuária Representando a si mesmo Bom dia Bom dia a todos Primeiramente Queria parabenizar O deputado Leleco Pelo requerimento De uma importante Audiência pública Para tratar Do assunto Da apicultura Relacionado ao uso Indiscriminado De agrotóxicos A gente Representando aqui A Secretaria de Estado De Agricultura e Pecuária A CEAPA Nosso secretário Tales Então me apresentar Meu nome é Guilherme Eu sou médico veterinário Sou fiscal estadual Grupo Ecuário Desde 2008 Faço parte do Corpo Técnico do IMA Fui gerente De defesa sanitária animal Trabalhei na coordenação De apicultura Então a parte sanitária Das abelhas A gente já tem Um histórico Para a gente Conversar um pouquinho Aqui com vocês E hoje estou como Diretor técnico Da instituição E para mim É muito gratificante Estar aqui Para falar Um assunto tão importante E antes Para falar um pouco Especificamente Sobre Como que é feita A fiscalização Do uso de agrotóxicos Pelo Instituto Militar De Agropecuária Lembrando que O IMA Executa As políticas públicas Relacionadas A defesa agropecuária No estado de Minas Gerais E executa Todas as normas Previstas em lei Mas porém A parte de registro Dos agrotóxicos Isso é competência Do Ministério da Agricultura O IMA Não tem Competência Para registrar Ou descredenciar Ou proibir A utilização De definido Prensípio ativo A gente somente Executa A parte da fiscalização Da utilização Dos Prensípios ativos Permitidos Para Para a sua utilização Mas nós vamos tratar Um pouquinho mais tarde Quero primeiro Falar um pouco Sobre as políticas públicas Que o estado Vem fazendo Em apoio Ao setor A gente sabe Que é um setor Que precisa De muito apoio Desde a parte De cadastro Dos apicultores Que é uma dificuldade Que vocês têm Com a parte Da regularização Do produto final Do mel Ou seja Do própolis Para dar Uma agregação De valor Abrir mercado Para vender Esses produtos Então É o que está descrito Na lei 24.292 De 23 Uma lei Que apoia E incentiva A apicultura No estado De Minas Gerais Então Dentro desse sentido Nós temos hoje Dentro da Secretaria Da CEAPA Uma câmara técnica Específica Para tratar Sobre os ensejos E os desejos Do setor Da apicultura Do estado De Minas Gerais Onde o IMA Faz parte A CEAPA Faz parte A EMATER Faz parte A IPAMIC Faz parte A cadeia privada Faz parte A federação mineira Faz parte As associações Fazem parte Dessa câmara técnica Para discutir Os ensejos Do setor Dentro também Dessa própria lei Ela também Prevê A questão De identificação De áreas Específicas No estado De Minas Gerais Com potenciais Para o setor A gente já teve A identificação De área Do mel de arueira Lá na região De boca e uva Estamos trabalhando Estamos trabalhando Para a identificação Da área Do própolis verde Da área Lá Do batata Para a identificação Não só da área Mas também Fazer a criação Do padrão De identidade Do produto Específico De Minas Gerais Do própolis verde Temos ações Sanitárias Que são realizadas Nos atendimentos As notificações Das mortalidades Das abelhas Seja ela Por problemas Sanitários Ou também De possíveis Contaminações Por agrotóxicos A gente atende As notificações Então das partes sanitárias A gente teve Há uns quatro anos A entrada Do pequeno Escaro velho Das abelhas A etina túmida Que era até então Exótica No nosso país Então ela entrou Via o Porto de Santos Depois ela se difundiu Pelo Rio de Janeiro E chegou também Em Minas Gerais Então é algo Que a gente também Faz o controle Dessa praga A gente também Tem atuado Juntamente Com a prevenção E o controle Das crias púlteras Então a gente tem A cria púltera Americana E europeia Então a gente tem Também trabalhado Com a parte sanitária Dessa parte Dentro da cadeia Da apicultura Outra coisa Que o conjunto Ceapa Vinculado A IMA E matéria Para a MEG Faz em questão Da assistência técnica Dos apicultores Juntamente com parcerias Na iniciativa privada Com o SENAR Também No caso O Batata citou O programa TIG Então aí Juntamente Parcerias com a FAENG A gente também Tem ações De assistências técnicas Aos apicultores Temos tentado Flexibilizar A parte É um problema crônico A parte De cadastro Dos apicultores Porque muitas das vezes Como o Batata disse As colmeias São migratórias E para hoje O cadastro Ele precisa Ser realizado Com o O teu proprietário Das colmeias E ter também Onde que as abelhas Estão localizadas Qual é a propriedade Então dizer Para a gente pensar Numa rede De rastreadibilidade Biosseguridade Com relação Ao mapeamento De onde está sendo Utilizado o agrotóxico E onde as abelhas Estão naquele momento A gente precisa Ter um cadastro Fiel E real Aonde estão As abelhas Então a gente Tem flexibilizado Nós vamos publicar Uma portaria Ainda agora No segundo semestre Sobre a facilitação De cadastro Dos apicultores Dentro do registro Do IMA Onde não vai ser exigido A documentação Da propriedade Da terra Para que a gente Tenha Desta forma O saber Onde realmente As abelhas estão Para que a gente Possa fazer estudos De viabilidade E cruzar dados Com relação A aplicação E uso correto Dos defensivos agrícolas No caso dos agrotóxicos É agora o segundo semestre A gente inclusive Já fez uma instrução De serviço Disparando para todas As unidades do IMA Já essa previsão legal Me antecipando já A portaria Uma portaria de recadastração Uma portaria geral De cadastro agropecuário De produtor Propriedade Que a gente vai Ela já vai estar prevista também Mas antecipando isso O ensejo Dos apicultores A gente teve eventos Recentes Em Bambuí Tivemos recentes Em Muzambinho Tivemos Lá em Jacuí Então onde a gente Já está explicando Para os apicultores Que podem procurar o IMA Já para flexibilizar E conseguir cadastrar Efetivamente Os seus apiares De suas colmeias Outra coisa importante Que a gente tem Tentado Flexibilizar É a questão Do processamento Dos produtos Do mel Do própolis Da cera Com a facilitação Através dos estabelecimentos De agricultura De pequeno porte Para que Para que tenha Mais facilidade Flexibilização Na parte Da comercialização Dos produtos Para que os produtos Tenham chancela De inspeção A gente está falando E o professor Acabou de falar Sobre seguridade alimentar Então a gente precisa De ter um alimento seguro A ser oferecido Para a população Então tem também A flexibilização No mês de maio Agora Teve a publicação Dessa nova portaria Que flexibiliza Para os agricultores De pequeno porte A instalação Dos entrepostos De mel Então Também parcerias Com os consórcios Municipais Onde talvez Um produtor Não consiga Mas através De associação Cooperativas Ele consiga fazer Através da inspeção Municipal Ter a chancela Do seu produto Naquele município E naquele consórcio Intermunicipal E o IMA Através Da sua competência Consegue chancelar Esse consórcio E abrir portas Para a venda Desse produto No Brasil inteiro Então ele consegue Dentro desse processo Consórcio Ser auditado Pelo IMA Ele consegue Vender o seu produto Não só Dentro dos municípios Do consórcio Mas também Em todo o estado E também Em outros Municípios E também Em outros estados Da federação Outro processo Que nós estamos fazendo Também Estamos estimulando É um programa De certificação Do mel Que vai trazer Agregação de valor Para o produto Onde ele tem As boas práticas Agropecuárias Tem a parte De utilização De sustentabilidade Tem a parte Trabalhista Onde é verificado Todas É um checklist Esse processo De auditoria Ele é facultativo Onde ele vai O produtor Pode receber Uma chancela De um mel Certificado O IMA É o único Órgão Certificador De órgão De defesa O estado É o único Órgão Certificador Que consegue Trazer chancelas De agregação De valor Para os produtos Então a gente Já tem o escopo Do mel Também preparado E estamos também Com uma campanha De educação sanitária Se Com relação Ao incentivo A cadeia De produção De mel Se o mel É produzido Seguro Então é um processo Um projeto De educação sanitária Com relação Ao meio Específico Paralelamente A isso Com relação Agora especificamente A utilização A vinculação Dos apicultores Com a utilização De agrotóxicos O que a gente Está trabalhando Dentro das últimas Reuniões Da Câmara Técnica A gente tem Um projeto Que é o Observatório Das Abelhas Juntamente com a Embrapa Onde a gente Está Pretendemos Assinar um termo De cooperação Com a Embrapa Para a gente Tentar mapear Através das notificações Que vocês fizerem De mortalidade de abelha A gente conseguia Ter esse local Coletar essa abelha Fazer dentro Do nosso laboratório Ou um laboratório Parceiro A identificação Dos princípios ativos Que essas abelhas Foram Por que princípio ativo Que essas abelhas Foram mortas Para que a gente Possa fazer uma varredura Num raio De três quilômetros Ao redor Para ver qual O produtor Que fez a aquisição De um agrotóxico Possível Que esse participativo Para que a gente Faça ações ali Se foi um uso Indiscriminado Um uso errôneo Faça as ações Fiscalizatórias Faça as infrações Administrativas Que nós temos Competências legais Para fazer Mas principalmente A gente tem que trabalhar Também com a parte Da educação sanitária Para muitas das vezes Esse pequeno produtor Não sabe Talvez ele nem sabia Que tinha ali A presença das abelhas Ou não Então a gente tem Que é um projeto Para a gente trazer Essa interlocução Dos produtores De abelha Naqueles locais Com também Com as pessoas Que pela legislação Hoje elas podem fazer A utilização Do agrotóxico Especificamente E era isso Leleco Que eu tinha Para falar um pouco Sobre O que a CEAPA Vem desenvolvendo Com relação A cadeia da apicultura E aí eu gostaria De passar a palavra Para a Marcela Que é engenheira agrônoma E coordenadora Para falar um pouco Das ações específicas Que o IMA faz Sobre a fiscalização Do uso de agrotóxico Seja do comércio Da aplicação Do transporte Do recolhimento Das embalagens Esse processo Que o professor falou Agradeço A todos Estou à disposição Vamos passar A fala Mas Eu não teci comentários Apenas nas falas Que concordo Mas Cheguei a sonhar Que na sua fala A gente ia ter Uma ação Das abelhas Para expulsar Os agrotóxicos Da vida Dos agricultores Parece que é a abelha Que vai ter que ter Esta função Porque na política A gente vai percebendo Que Os nossos órgãos E instituições Estão de joelhos Porque Se de um lado A gente não consegue Passar uma legislação Se por outro lado Nós temos Os agricultores Clamando Em dores de parto Gemendo Os apicultores Aqui o fazem Mas Às vezes Tem que utilizar Até uma palavra Um pouco A professora Irene Nos provocou Não podendo Falar que é agrotóxico Não podendo dizer Que é o Vizinho ali do lado Que está colocando Veneno e matando Tudo Então Nós vamos percebendo Assim Não na sua fala Especificamente Que A nossa tarefa É grande Diante da grande Denúncia que temos E nós não podemos Fazer Como os que Lavaram as mãos Então nós vamos Provocar o imã Se na legislação A gente Está encontrando As dificuldades Mas tendo legislação A gente não vai fiscalizar Porque nós temos Aqui Legislação A ser cumprida Nós vamos Apontar Então E fizemos Questão De ter a assinatura Do deputado Carlos Arantes Junto com a minha De que a gente Indique Que seja Encaminhado A Secretaria De Agricultura Pecuária Abastecimento A CEAPA Instituto Mineiro De Agroecologia O IMA De Agropecuária Pedido de providências Para que seja Desenvolvido O plano de ação Estratégica Intersetorial Da redução Do uso De agrotóxico E apoio A agroecologia E a produção Orgânica Instituído pelo decreto Conumeração especial De 481 De 25 de nove De 2018 E implementado Pelo Estado Na lei que temos Nós vamos ter Que requerer Além disso Do regimento Que seja encaminhado Ao Instituto Mineiro De Agropecuária O IMA Pedido de providência Que seja investigada Para fins de regulamentação Ou vedação de uso A mortalidade De abelhas E dos outros insetos Polinizadores Em função dos usos A seguir relacionados Dos seguintes princípios ativos Por percuaristas Silvicultores E agricultores Em todo o território De Estado Pulverização Pulverização Com fipronil Pulverização Com tiamectosan Pulverização Com imidaclopride E a oferta Oportunista As abelhas Dos princípios ativos Assim citados Em coxos De ração E suplementação animal Em épocas De baixa disponibilidade De pólen Então Aqui a gente já vai colhendo Também a partir das falas Quais são as questões Que nós vamos aqui Também solicitar Da ação Do IMA Daqueles que estão também Na assistência técnica Do próprio CREA Nós queremos também agir Para que a gente tenha aqui Nesta razão A implicação Da lei existente E vamos lutar Para que a gente mude um pouco Desculpe interromper A fala Que era uma passagem Daqui Direta Do nosso Guilherme Para a Marcela Mas a gente gostaria De ouvi-la Marcela Ferreira Rocha Laje Que é fiscal De agrotóxicos Do Instituto Mineiro De Agropecuária IMA Primeiramente Bom dia a todos Primeiramente Bom dia a todos E a todas Cumprimento a mesa Na pessoa do deputado Leleco Agradeço o convite Para a gente participar Dessa discussão Eu trouxe Fiz algumas anotações Aqui ao longo Das falas E vou tentar Dar uma organizada Mas de antemão Já coloco o IMA À disposição Para se futuramente Tiver alguma conversa Com o questionamento E aí a gente vai falar Um pouco da função Do IMA O que o IMA é O IMA é um órgão Do executivo De fiscalização E cabe a gente Na fiscalização do uso Buscar Asegurar o cumprimento Da legislação É vigente Então o IMA Não legisla Ele fiscaliza Se a legislação Está sendo cumprida Então a gente tem até Uma limitação Em alguns aspectos Porque a gente não Como é que eu É Muitas vezes a gente É limitada pela legislação As nossas ações São restritas Ao que está previsto lá Temos o decreto federal Temos o estadual E eu trouxe alguns dados aqui Que eu tirei ontem Até o dia de ontem O IMA já tinha realizado 2.133 fiscalizações Em propriedade rural Onde é verificada A questão de aquisição Armazenamento O uso Se é ou não é o ideal É o que está na legislação É o que cabe a gente verificar Se a gente concorda Enquanto fiscal Com o uso ou não A gente fica realmente restrito Ao que está na lei A gente está na casa legislativa Eu acho que caberia aqui Se tem alguma alteração Tem que ser provocada aqui E sair daqui Para a gente sim Fazer a parte executiva E a gente também é responsável Pela fiscalização Em estabelecimento comercial E até o dia de ontem Tinha sido realizado 1.510 fiscalizações Em estabelecimentos A gente O IMA executa Não só a fiscalização Nos estabelecimentos registrados Como também Em potenciais revendedores Aqueles que não têm registro No órgão Mas pode estar sendo feita A comercialização Não sei se foi feito o convite Mas senti falta Nesta mesa aqui Do pessoal do meio ambiente Do mapa Porque a gente É uma responsabilidade compartilhada Quando você pega O nosso decreto 41.203 Só confirmando aqui Nós os convidamos E como a gente Está aqui Só confirma A partir da resposta E aqui toda a consultoria da casa Foi convidada Marília Carvalho de Melo Secretária De Estado de Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável Eu não sei se eu os agradeço Porque o IMA compareceu Mas tem sido praxe Nessa casa O não comparecimento De secretários E nenhuma resposta Aos ofícios O que demonstram O que demonstra Um desprezo do governo Nos EMA aqui com a Assembleia E com o Estado de Minas Gerais Só retornando Só retornando A questão do nosso decreto No nosso artigo O quinto Traz como responsabilidade Da SEMAD Desenvolver ações De instrução Divulgação Esclarecimentos Que assegurem a conservação Dos recursos ambientes Quando da utilização De agrotóxico Existe realmente Uma responsabilidade Compartilhada Uma pena Que eles não puderam estar aqui Que eu acho que Enriquecer muito A conversa O Ministério da Agricultura Também Quando se fala Da questão Da aplicação aérea É também Uma responsabilidade Compartilhada Pena que eles também Não sei se foram convidados Do mapa Mas iria enriquecer Aqui o debate Na parte De aplicação aérea Cabe ao IMA Apenas a questão De prestador de serviço A gente fiscaliza Tudo a questão De prestador E Durante a audiência Que foi distribuído Esse panfleto E uma das informações Que está aqui Fala inclusive De autuações Feitas pelo IMA Então eu acho Que mostra que o IMA Está atuando O IMA Está dentro Das suas atribuições Asegurando E tentando fazer O que nos cabe Eu separei aqui também A gente pega No nosso decreto 41.203 Tanto no artigo 26 Como no 27 Está previsto Além de uma Penalidade administrativa Que seria a multa Reclusão de dois a quatro anos Para quem infringe a legislação Então eu acho Que assim Tem no Decreto federal No artigo 84 O que ele fala Todo aquele Que cometeu Uma irregularidade Na questão do agrotóxico E aí ele vai Desde indústria Revenda Estabelecimento comercial Profissional E até o usuário Que Erroneamente utilizar Ele responde Administrativamente Civil e penal Então eu acho Que tem essa previsão A questão das abelhas Muitas vezes Acredito que na maioria É muito além Do que um uso Incorreto de agrotóxico Isso é um crime Ambiental O que está ocorrendo Então aí entra Na parte das competências Qual a competência Que o IMA tem Nesse tema E aí voltando Ao panfleto Eu vi aqui O Leleco Que um dos projetos De lei Falou sobre Acrescentar Na 7.802 A obrigação Das empresas De aviação agrícola Enviar cópias Da prescrição De agrotóxico E relatórios Anuais Aos órgãos Competentes Certo? Correto E aí só A nível de informação A gente tem A instrução normativa 02 Que é a que regulamenta A questão da aviação Agrícola E temos também A Temos em uma portaria Do mapa 298 De 2021 Que ela fala o seguinte No seu artigo 11 Que as informações relativas As atividades Realizadas Durante o mês Devem ser consolidados No relatório mensal E enviados Via relatório eletrônico E o prazo É o 15º dia Do mês subsequente Então Esse mecanismo Já existe Já está Estipulado Eu acho que É novamente Uma pena Só se você me permite Eu acho que nós Estamos aqui Com pessoas Que vão dar o depoimento Mas há poucos dias Eu e o padre João Estávamos Em Pompéu E nós tivemos O caso de uma pessoa Que saiu para andar De bicicleta Numa estrada vicinal E a mãe No desespero Teve que sair Ao socorro da filha Que foi Dar uma volta De bicicleta Porque o avião Veio E pulverizou Veneno Em cima dela Então A coisa é muito grave É só para ilustrar aqui Da gravidade Das denúncias E por isso mesmo Que a gente aproveita Não só Não é Os trabalhadores Servidores públicos Que estão aqui Que a gente respeita Profundamente Assim como o Ima Para a gente Entender um pouco Qual a incidência Que nós temos Até do desrespeito À legislação E dos crimes cometidos Desculpe interrompê-la Mas está aqui presente Nesse plenário Quem é que teve Que fazer essa ação Para salvar a vida Da filha Salvar a vida Porque eu não sei Se um câncer de pele Ou de pulmão Ela vai conseguir salvar Durante o processo De exposição É como você mesmo Falou O assunto é sério O termo utilizado Pela lei Que a gente usa É agrotóxico Que é um produto Que tem sim Os seus riscos Isso é inegável Acho que ninguém Vai falar Que não tem o risco Que é inofensivo E No mais Seria me colocar À disposição O deputado Elec Todos os presentes A gente do Ima Em caso de Contribuições Ou denúncias Queiram fazer A gente tem atendido As denúncias Que chegam Muitas vezes Na questão Da aviação aérea Existe uma Uma dificuldade logística Também para conseguir Atender Conseguir Chegar À conclusão De Nexcausal Porque Muitas vezes A gente chega lá Já foi feita a aplicação A gente está lá Em cima A gente não sabe Informações Sobre quem foi que fez Quem foi encontrado Então não tem Tem dificuldade De chegar nessa situação E por não saber No momento que foi Muitas vezes No I A receita agronômica Está de acordo Com o que foi Determinado Que está na legislação Existe uma Uma limitação Também Da atuação Do Do IMA Porque como falei A gente é restrito A legislação No mais Eu me coloco À disposição Gratidão Marcela Muitos têm que ter A coragem Por isso que as mulheres Eu Reverencio Sua fala Não só porque É a única Que está aqui Na mesa Mas as duas Contribuições Da professora Kátia Da professora Irene Nos demonstram A coragem Que as mulheres Têm Não só no cuidado Da vida Mas também Da percepção Mais sensível Para todos os temas Que nós estamos tratando aqui E de modo Que não Não estou desprezando A fala dos homens De forma alguma Mas é a contradição mesmo Como as mulheres Têm Maior capacidade De sensibilidade Para traduzir Coisas que nós Aqui ficamos inventando Até Um jeito de falar Mas nós queremos Lançar um desafio Sim Nós vamos Contribuir Com uma grande Tarefa de organização Não só de cadastramento Dos apicultores Ou das coméias Que são nômades Pelo território Nós Queremos Contribuir Com uma forte Organização Para que a gente Tenha as denúncias Sendo apurada Em tempo Vamos dizer assim Instantaneamente Então Nós queremos E temos assim Objetivos Políticos De A gente Agravar Essa situação E que a gente Tenha de fato O IMA A Polícia Federal Como eu disse O CREA Que se disse aqui Fiscalizador Mas que os órgãos Atuem de fato Para que a gente Tenha No mínimo O quadro da gravidade Dos crimes Que estão acontecendo Em Minas Gerais E são Dezenas de milhares Dezenas de milhares Para que Quem está nos acompanhando Também não tenha dúvida Nós vamos nesse sentido Então Ouvir a fala Do nosso Renato Alves Renato já falou Perdão Não Não né Desculpa Ah porque estava Confuso Nós vamos ouvir a fala Do Renato E para que a gente Possa Também entender aqui Qual é a visão Que tem diante Das exposições Para que nos ajude Aqui a compreender Também A pluralidade E essa diversidade De vida Que depois Nosso querido Tissé Vai nos ajudar Nos encaminhamentos Boa tarde Também está aqui a Tereza Boa tarde A todos e todas Primeiramente Quero agradecer Pelo convite Pela oportunidade De estar aqui Na casa Onde são feitas As leis Estou aqui Em nome do centro De agricultura alternativa Vicente Inica Entidade onde eu trabalho Também Estou representando A Estitulação Mineira De Aeroecologia O CAVE faz parte Da Estitulação Mineira De Aeroecologia E também estou Apresentando A Associação Dos Apicultores Do Vale do Jequitonha A Pivar Já qual estou Como presidente E também estou Como responsável Técnico Na unidade De Bessemisa de Mel E Produtos Das Abelhas Que está ali A marca Mel Jequitonha A nossa unidade Ela tem Habilitação Tem o CIF A gente pode Conhecer a usar mel Tanto a nível De município Estado E do Brasil Uma das poucas No Estado De Minas Gerais E no Brasil O que não me deixa Em Leleco Pode falar Só uma ressalva Não me deixa Lisonjeado Não Sabe por quê? Porque nós precisamos Aumentar o número De empreendimentos Da agricultura familiar Nas gondas De supermercado Certo? Para mim Eu me sinto constrangido De dizer que somos os únicos A gente precisa ter mais Certo? A minha origem A minha origem É da agricultura familiar Sou filho de agricultura familiar Sou apicultor Antes de me tornar agrônomo Eu já era apicultor Consegui formar Em agronomia Vendendo mel Na universidade Para poder pagar As minhas despesas Certo? Bom Eu vou tentar Contribuir aqui Pelo seguinte Eu entendo que Quando a gente fala Em mortandade de abelha É apenas a ponta A ponta Do iceberg De um problema Amplo e grave Que nós estamos Enfrentando Certo? E precisamos Juntar os elementos Para encontrar As soluções Como a professora Katia trouxe 76% das culturas Que nós cultivamos Depende da polinização E das quais 80% delas É a polinização Feita por abelha Seja a apis Ou as abelhas nativas Inclusive A gente tem falado Muito pouco Aqui sobre abelhas nativas E as abelhas nativas São Extremamente importantes Nesse processo De polinização Até porque É um processo De simbiose A questão É da polinização Onde as plantas Vão poder atrair As abelhas Produzem o néctar E as abelhas Ao buscar o néctar Vai fazer a polinização Certo? E isso aconteceu No caso das plantas nativas Através da evolução O exemplo mais clássico Que nós temos Dessa relação Abelha com planta nativa Abelha nativa É com planta nativa É a relação Do mamangava Com o maracujá O mamangava Muita gente acha Que é um besouro Mas é uma abelha E é a única abelha Capaz de polinizar O maracujá Se o mamangava Entrar em extinção A chance do maracujá Também ser extinto Isso no caso O maracujá nativo É grande Hoje Nos cultivos Já é feita A polinização manual Certo? Mas a gente sabe Que a polinização Através Do mamangava Você não Não tem um custo Certo? A não ser atrair ele Para poder fazer esse serviço Para você Então E existe Pelo fato De A produção de alimentos Da polinização Então Você aplicar agrotóxico É um tiro no pé Certo? Porque você está Exatamente Impedindo A ação De algo Que está te ajudando Certo? E aí Tem algumas questões Que a gente precisa Considerar Além do Do fipronil Os neonicotinoides Também é um travalíngua É um assunto Muito sério Certo? Como a colega Do INMA Aqui citou No ano de 2012 Nós conseguimos Fazer uma denúncia De uma aplicação De acefato Acefato é um precipativo O nome comercial Ortene Acefato Só que naquela época Ele não era autorizado Para No caso A cultura Que estava sendo aplicada Porque era o eucalipto Muito menos Para a aplicação aérea Então Não estava cumprindo A legislação Hoje Infelizmente No caso Do eucalipto Que é Onde é mais Ser feita a aplicação Na nossa região Tem um produto Chamado esperto Certo? Esse produto É a marca comercial dele Ele é um neonicotinoide Associado Com um piretroide Certo? O mecanismo De ação dele Se dá por contato Com gestão E sistêmico Uma crise De ação sistêmica A planta absorve O produto E ele fica ali Por um determinado período Certo? Mesmo depois da aplicação Se a abelha for lá Ela corre o risco De ser contaminada E esse produto Infelizmente Ele é autorizado Para aplicar Em diversas culturas Inclusive Por via aérea Então Uma aplicação Eu não posso fazer nada Porque a legislação permite Certo? A legislação É permitindo Nome comercial Experto Princípio ativo O neonicotinoide Associado com um piretroide Aí o que acontece? A aplicação aérea É inevitável ter deriva Vai ter Certo? Eu duvido Que alguém Consiga dizer Que vai ter deriva Certo? Essa deriva Vai afetar abelhas Que estão ali no entorno Tanto a apis Quanto as abelhas nativas Certo? Vai causar a morte Dessas abelhas Certo? Além da contaminação Do mel Certo? O Brasil Um dos diferenciais Da nossa produção apícola É o fato De poder produzir mel orgânico Infelizmente A contaminação aos transgênicos Pega o caso Por exemplo Do milho BT Que é onde é No caso No DNA do milho É inserido ali O DNA de uma bactéria Que é o bacilo trungiência O bacilo trungiência É conhecido por Cetóxido para lagartas Inclusive Quando a lagarta Do cartucho Vai lá no milho Ela vai morrer Só que o que acontece O milho Produz pólen Esse pólen É visitado por abelhas As abelhas Coletam esse pólen E levam para a comédia Para alimentar As larvas Se é todo inseto Em uma determinada fase Da vida dele Vai ser larva Tanto a abelha ápice Quanto a abelha nativa Quanto uma mangava Pode ir lá visitar Coletar E levar Para poder alimentar A sua larva Então Eu não tenho Pelo que eu já pesquisei Pelo que eu já estudei Eu não tenho essa resposta Como que está sendo esse efeito Mas eu acredito Que vai estar causando morte também Uma vez que Esse material genético É tóxico para lagarta E todo inseto Em uma determinada fase Da vida dele Vai ser lagarta Vai ser larva Tá bom? Então assim Mais uma vez Agradecer Pelo convite Pela oportunidade Entendo que a gente está aqui Para poder trazer elementos Para ajudar na construção Certo? E Tem que ter A gente precisa entender Que existe Um contexto Amplo Certo? A natureza Ela encontra Os seus caminhos Isso Foi construído Através da evolução Que se deu Ao longo de milhares E milhares de anos E a gente às vezes Interfére sem analisar Todos esses caminhos Que ela cuidou De construir Certo? Mais uma vez Eu agradeço Estamos à disposição De poder estar Contribuindo Nesse diálogo Renato Além de Gêiro Agrônomo É membro Da articulação mineira Da agroecologia Integrante Da equipe técnica Do centro de agricultura Vicente Nica Recentemente Eu e minha esposa Mônica Que está ali Mônica também É nosso Representante Hoje Da associação mineira Das escolas Família Agrícola Acessor pedagógico Coordenador Do setor de agroecologia Da associação mineira Das escolas Família Agrícola E recentemente Mestre Pela universidade federal De minas gerais E que nos ajuda Também Porque articula Uma cooperativa De técnicos Jovens Técnicos agrícolas Egressos Das efas E que tem Tudo a ver Com esse nosso debate Aqui A alegria De quem pôde chegar Um pouquinho depois A gente está vendo Um por um E também a TV Está aqui transmitindo Por favor Ricardo Também suas contribuições Em nome da MEFA Da pedagogia Da alternância Da educação Do campo E do ressignificado Do campesinato Boa tarde Boa tarde a todos E todas Em nome aqui Da MEFA Das escolas Famílias Agrícolas Das 22 escolas Famílias Agrícolas Do Estado de Minas Gerais A gente agradece Em nome do deputado Leleco Pelo convite Por debater Esse tema Tão importante Que é a mortalidade Das abelhas Em virtude Do uso De agrotóxicos Um tema Importante E que faz A gente Fazer diversas Reflexões À luz Do que nós Discutimos Nas nossas escolas Dizer um pouco Da MEFA É a Associação Mineira Das Escolas Famílias Agrícolas Ela tem sede Aqui em Belo Horizonte E ela faz A coordenação E animação De 22 escolas Famílias Agrícolas Espalhadas No Estado De Minas Gerais Essas escolas Trabalham Com o ensino médio E ensino fundamental Hoje nós atendemos Um público De quase 3 mil Estudantes Estudantes Esses que estão Nos diversos Territórios Especificamente No campo Nas comunidades Onde o ensino Ainda não conseguiu Chegar Então a nossa missão E a nossa Atuação A nossa função É fazer com que Esses estudantes Tenham acesso A essa educação De qualidade Então Estender também Aos nossos agradecimentos Aos monitores e monitoras Aos professores Dessas escolas E aos estudantes A quase 3 mil estudantes Que boa parte deles Nesse momento Também Está fazendo Esse acompanhamento Está acompanhando Essa verdadeira aula Esse momento Tão importante Que está sendo Essa audiência pública Aqui hoje São diversos Foram diversos temas Debatidos Diversos apontamentos E que com certeza Está sendo transmitido Também Nas nossas escolas E que vai servir Como base Como estudo Também Dizer das 22 escolas É muito importante É muito importante E falar também Que hoje nós temos Mais Algo em torno De 30 projetos De escolas Que está Almejando A abrir E a ter também As suas escolas Famílias Agrícolas Acredito que boa parte Alguns de vocês Já ouviram falar Sobre essa metodologia É um espaço Onde o estudante Passa 15 dias Na escola E 15 dias Com a família E nesse momento De ficar 15 dias Na escola E 15 dias Com a família Nós vamos fazer Essa integração Dos conteúdos Essa integração Dos saberes E daqui a pouco Nós vamos entender Um pouco Assim também Como que Que a apicultura Entra nesse Nesse cenário Bem rapidamente Aqui Só lembrando aqui Ricardo Que é novidade Mas Recentemente Eu e o Padre João Estivemos na EFA Na Talândia A única do Noroeste No meio do agronegócio 1.050 alunos E ainda chegava Mais 300 No turno da noite E esta escola Família Agrícola Vai ofertar A partir do segundo semestre Três cursos superiores Então nós estamos aqui Tratando De agricultores E agricultoras Que tem a escola Coordenada Por seus familiares Pais E que terão também Agora Estão almejando Ter um curso De medicina Para te dar aqui Também notícias De que Até a medicina Precisa subverter Esta ordem De médicos Que servem Ao agronegócio E não servem A vida Mas importante Registrar isso aqui Não é Ricardo Desculpa Se te Muito bem Leleco Acho que isso A sua fala Ela contribui Sabe Deputado Na reflexão E de dizer De dizer que As nossas escolas Estão em vários Estágios De desenvolvimento Isso depende Também muito Do território Onde Essas Estas escolas Estão inseridas E assim Percebemos Esse exemplo Claro De Natalândia Por exemplo É um exemplo Que Percebe-se Que Os filhos e filhas De agricultores Familiares Almejam Muito mais Do que o ensino médio E técnico Agropecuária É necessário Também A gente Fazer os cursos Na parte superior Também E fazer essa Integração Campo E conhecimento Da universidade Gostaria De passar Por favor Pode ser o próximo Próximo ainda Mais uma vez Isso Aqui pessoal É um pouco Do mapa Da organização Das nossas escolas Nós temos 22 escolas Hoje no estado 13 delas São escolas De ensino médio E técnica Agropecuária Cinco escolas De ensino Fundamental Trabalha Com as séries Finais Do ensino Fundamental E quatro Escolas De ensino Fundamental E ensino médio E algumas Dessas escolas Ainda trabalham Com o curso De EJA Educação De jovens E adultos Também Com nível De técnico Em agropecuária Essa formação É específica Para as pessoas Que não tiveram A oportunidade De estudar Na época De jovem De criança Ainda não tiveram Essa oportunidade E hoje Nós abrimos Com as nossas Escolas A oportunidade De também Capacitar Estas pessoas Com a formação Técnica Em agropecuária Dá para perceber Que a concentração Das escolas No estado De Minas Gerais Ela se concentra Muito no norte De Minas De Minas E Vale De Jequichonha Uma boa parte Também Na zona Da Mata Aí nós temos São Francisco Mais ao alto Do norte De Minas E Natalândia Esse exemplo Que o Leleco Acaba de trazer E essa outra Parte do estado Ela está um pouco Ainda descoberta Temos Cruzilha No sul De Minas E temos Outras regiões Do estado Que nós precisamos Ainda fazer Esse diálogo E esse debate Com as pessoas Nos territórios Afim de fazer A expansão Das escolas No estado De Minas Gerais Então aí São as experiências São os territórios De atuação Das nossas escolas É importante A gente Frisar também Que Nós estamos Em 22 municípios Mas boa parte Dessas escolas Tem escola Por exemplo Que atende Até 30 municípios São escolas Regionalizadas E que atendem Um número maior De municípios Então com isso Amplia-se Essa atuação Das escolas No estado De Minas Gerais Pode passar Por favor Aqui são os municípios De atuação Das nossas escolas Aí é Ervalha Conceição de Ipanema Jequeri Sem Peixe Virgem da Lapa Jequitonha Itinga Comercinho Acaiaca Araponga Araçuaí Cruzilha Simonésia Natalândia Itaubim Que é a escola Na qual eu tive A oportunidade De ser Egresso É importante Frisar isso Ter a oportunidade De ser estudante Também fui Monitor E diretor Daquela escola Lá por 10 anos Até 2016 Quando a gente Vem aqui Para a Mefa Em Belo Horizonte Malacacheta No Mucuri São Francisco Norte de Minas Taiobeiras Também norte Veredinha Alto Jequitonha Catas Altas Da Noruega Próxima Aqui de Belo Horizonte Itaipé Itaipé Mucuri Entra a discutir Um pouco Não adianta A gente Construir um currículo Respeitando apenas Os aspectos Econômicos E os aspectos Ambientais É necessário Também a gente Pensar nos aspectos Sociais Políticos Além de Econômico Ambiental Cultural E ético Então esses são As cinco São os cinco Aspectos Que a gente Prioriza No momento Da elaboração Do nosso Currículo Pode passar por favor Mais uma vez São fotos É de dizer que Na pedagogia Da alternância Nas escolas Nós temos Um instrumento Pedagógico Uma mediação Didática Pedagógica Denominada De projeto Profissional Do jovem Então a nossa A preocupação Da pedagogia Da alternância Das escolas Famílias Agrícolas É também Com o desenvolvimento Desses jovens Desses filhos E filhas De agricultores Familiares Fazer o ensino Médio Mas e depois Nós vamos fazer o que Nós temos aí A pedagogia Da alternância Apresenta Uma proposta Que ela é Metodológica Ela é avaliativa Mas também Pensa No desenvolvimento Desses jovens Enquanto sujeito Que são os projetos Profissionais Dos jovens Sabe o Leleco São projetos Elaborados Pelos jovens Nas escolas No momento De concretização Do ensino médio E técnica Agropecuária E boa parte Desses projetos Nós temos Boa parte Desses projetos Na área De produção E boa parte Ainda Na área De apicultura São projetos De criação De abelhas Por que Projetos De criação De abelhas A gente percebe E participa De várias Bancas A criação De abelhas Como já foi dito Aqui na mesa É uma atividade Que ela potencializa Todas as demais Atividades Da agricultura Familiar Principalmente Quando se trata Nessa modalidade Que a gente Sempre defende Que é a agroecologia Então a criação De abelha Ela é muito importante Nesse processo Então por isso A gente Sempre discute E incentiva A criação De projetos Nesse sentido O desenvolvimento Dos jovens Camponeses São projetos Que almejam O desenvolvimento Desses jovens Enquanto lideranças Enquanto pessoas E desenvolve Nas comunidades É uma atividade Também Que propicia A sucessão rural Que é um tema Muito importante Eu acho que Precisa de a gente Fazer um debate Atualizar Sobre essa questão É uma dificuldade Hoje É a questão Da sucessão rural No campo E essa atividade Ela tem É uma estratégia Para possibilitar Também a sucessão rural E a possibilidade De integrar A criação de abelha Apicultura Com outras atividades Ele pode Trabalhar a apicultura E pode fazer O curso superior Pode trabalhar a apicultura Pode fazer Uma outra atividade No campo E pode trabalhar De forma integrada Por isso São projetos Muito bem vistos Dentro das escolas E uma outra estratégia Também Igual o nosso colega Falou Que nos antecedeu O Batata Que é sobreviver Mesmo através Da apicultura É uma atividade Que dependendo Da habilidade Dos jovens Eles podem desenvolver Esses projetos profissionais E sobreviver Especificamente Da apicultura Pode passar Por favor Então A nossa proposta Que sabe Deputado É Somar A essa luta De vários Parceiros Importantes Várias instituições Várias organizações E dizer Também Que todas As nossas escolas Elas têm Espaços De experimentação E produção Nessa área apícola De atividade apícola E a gente Nós Estamos unidos Nessa luta Junto com as 22 escolas E de trazer A proposta De ampliação Dessas atividades Nós sabemos Da importância De debater Sobre A questão Do uso Dos agrotóxicos Em uma região Do estado De Minas Gerais Mas tem outras Regiões do estado Que essa atividade Ainda não chegou Então nós precisamos Ampliar Essa atividade Apícola No sentido De proporcionar De forma agroecológica Que tenha sustentabilidade Que consiga gerar Emprego e renda No campo Que consiga Contribuir Para a sucessão rural Contribuir também Para evitar O êxodo rural Produzir alimentos naturais Garantir a segurança Alimentar e nutricional E a produção De conhecimento científico Essa última Por exemplo Quando a gente Remete a produção De conhecimentos científicos A gente acredita Que A A A A questão Da produção De mel E a criação De abelhas Não é só Produzir alimentos Em si Mas também Que esses Que possam Que esses jovens Que esses pais Que essas famílias Possam produzir Conhecimentos A partir da produção Do trabalho Com a apicultura O convite Agir E daqui a pouco Temos um problema Um problema sério Lá na nossa região Que é do Médio Para esse cava Até convidei As entidades Da apicultura Lá da região São sete entidades Cinco Estão aqui Presentes Também E nós perdemos 1.200 Enxames Naquele ano De 2012 E constatou-se Após a análise A questão Do glifosato Então Não estou vendo Ninguém comentando Sobre o glifosato Mas É um outro problema Também Que tem Na Na apicultura Que é a pulverização Em cima Da Eu acredito Que seja Em cima Da florada Então E esse tema Deputado Deleco Eu gostaria Que assim Que a gente Desse ênfase Também Na questão Dos demais Regentes Para Uma possível Investigação Porque O glifosato Ele também Atua na questão Da cadeia Do mel Na cadeia produtiva Não só Na questão Da morte Mas também Na comercialização A gente Observa Que Cada vez mais As exportadoras Têm enfrentado Dificuldade Na exportação De mel Por causa Da questão Do glifosato Então Eu acho Que é um tema Que a gente Deve também Estar abordando Nessa audiência E para os demais Estudos Outra questão Que eu queria Colocar aqui É a questão Da hipossuficiência Do produtor O que a gente Sempre está vendo Da provocação Seja do IMA Seja dos órgãos Responsáveis Mas o nosso colega Batata Colocou muito bem Aqui O medo Do produtor Para fazer as denúncias Porque em 90% Dos casos Nós estamos Nas terras Dos outros Nós não somos donos Quando acontece Uma situação Na nossa propriedade A gente tem Esse empoderamento De chegar E denunciar E de fazer acontecer Mas como é que a gente Faz isso Usando a terra Do outro Então é uma dificuldade Muito grande Eu acho Que eu observo Muito bem Isso aqui Pelo tanto De famílias De produtores Que tem no estado De Minas Gerais De apicultores E o medo Assim você vê Que dos convites Que eu fiz Até tiveram Algumas entidades Que não compareceram Eu acredito Por receio Talvez De estar comparecendo Mesmo De estar se expondo Agora você imagina O coitado Do produtor Como é que ele Vai denunciar E aí daqui a pouco O cara Infelizmente Você não vai poder Ficar nessa terra Aqui mais Eu acho Que isso aí É um problema Muito sério Porque Como é que isso Vai chegar Até os órgãos De fiscalização Como é que isso Vai chegar A não ser Uma certa proibição Alguma coisa assim Que aí é De forma genérica Não vai precisar De ele estar denunciando O fipronil Foi proibido Beleza Não vai usar Ele não vai precisar De fazer a denúncia Mas a denúncia É um problema sério No nosso meio E eu vejo Muito Uma dificuldade Muito grande Do produtor Nesse sentido Eu também queria Colocar aqui Da questão Da água Porque se tem Contaminação Não só na aplicação Sobre a abelha Mas a abelha Também consome Consome água E muita água A gente que é produtor A gente sabe disso E aí Teria que fazer um estudo Nós aqui das entidades Que viemos A gente compõe A bacia do Rio Doce Por exemplo Eu acho que a bacia do Rio Doce É competência federal Talvez Uma questão Do Ministério Público Federal Da polícia federal Estão atuando E vendo Essa questão Da água Que atinge também Quantos milhões De pessoas Que estão Utilizando a água Na bacia do Rio Doce Por exemplo E as abelhas Logicamente Estão consumindo Essa água também É um outro problema Da questão Da mortandade De abelhas Então assim Eu acho que esses pontos Que a gente Teria que estar levando Em consideração Nesses estudos Nesse projeto de lei Para poder atender Realmente A toda a cadeia produtiva A questão Vem a questão Da produção do mel Da comercialização Porque sem a exportação Também Se começar a utilizar muito E começarem os problemas Na exportação É outro problema Que a gente vai estar Enfrentando o futuro Que é o mel de Minas Gerais Ser barrado No mercado internacional O que vem também A penalizar mais uma vez O coitado do produtor Então acho que é mais Esse ponto Que eu queria estar colocando Eu espero ter contribuído Também um pouco Eliseu Não só contribuiu Mas acabou de trazer Mais um nexo causal Da mortalidade das abelhas A mineração Porque não há Quem contaminou mais As águas das bacias Do São Francisco e do Rio Doce Do que os crimes da Vale Que acabaram com peixe Com vida Com agricultor Com tudo Acabaram com uma bacia E ainda atingiram O oceano Então é importante Trazer E é por isso que Os deputados Têm que Colocar para fora a fala Porque quando alguém Votou nele É para que ele tenha No mínimo A coragem Segundo porque ele tem Imunidade parlamentar Para poder fazer as denúncias E muita gente Fica sem voz Então nós é quem temos Que trazer para nós Esta mesma coragem Quem tem coragem de viver Tem coragem De denunciar a morte Aqui nós recebemos Denúncia De uso Indiscriminado De agrotóxicos Usado na monocultura Dos eucalipos Na fazenda De São Francisco E Morro Grande Pela empresa Minas Ligas E do território Tradicional gerazeiro Do Vale das Cancelas Núcleo Do Lamarão No município De Grão Mogol E Riacho dos Machados Que está matando Equinos Os gerazeiros As abelhas E querem uma Investigação E punição Além disso A empresa Vem utilizando Aeronaves Drones Na aplicação Do agrotóxico Sem consulta prévia Às comunidades Tradicionais Geraizeiras E vacarianas Os moradores Denunciam Que a aeronave Faz manobras Em cima Das comunidades Na carvoeira Conforme O vídeo Que a gente Vai fazer também Constar Dessa denúncia Tirado no ano De 2022 Por trabalhadores Da empresa Minas Ligas Queremos Então eu já estou Trazendo aqui Para o IMA A denúncia Vamos fazer Por requerimento E todas as demais Denúncias Assim como a gente Aproveita a oportunidade Para que A gente Solicite Uma campanha Do governo De Minas Gerais Para a divulgação Dessa central De denúncias Junto As unidades Do IMA As unidades Também Da 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 EMATER E os secretários De agricultura Eu quero destacar Aqui Tem uma presença Também Do secretário De agricultura De Teixeiras Eu esqueci Seu nome Companheiro Wellington E nós temos Certezas Que outras secretarias Também Estão aqui Acompanhando Gente Não se cansem Porque esta audiência Pública Nos foi Muito importante De ser construída E nós estamos Tirando Não aqui Como fazem Aqueles que querem Explorar a exaustão Mas tirando Tudo que há De possível Com esta vinda De vocês aqui Por isso A TV Assembleia E todos os Mecanismos Que nós pudemos De comunicação Que pudessem Divulgar E são muitos Os que estão Acompanhando E nós Tenhamos a certeza De que esse é o caminho Que a gente está construindo E a audiência Pública é isto Nos permite Ouvir o contraditório Nos permite Ouvir Aquele que Pensa diferente Mas se puder Abrir os ouvidos Acho que a Consciência Cresce E é isso Que a gente Teve Aqui a partir De todos Tem gente Lá na Holanda Tem gente Lá no Chile Tem gente Em Mossoró E temos nós Aqui Que estamos Contribuindo Para esta audiência Pública Nós vamos ouvir Aqui Eles que contribuem Também Para ajudar Já na sistematização E aqueles E aquelas Que já quiserem Utilizar Logo da fala A gente vai fazer A fila do povo Quando nós Quisermos falar A gente vai dizer O nome A organização Antes Para que a gente Registre Nas notas Taquigráficas E também Para a história E assim A gente vai ouvir Aqui a fala E contribuição Do nosso querido amigo O gerogrônomo Célio Que é da assessoria Também dos Juntos Para servir Para servir Leleco Padre João Boa tarde A todos E todas Como Estão ouvindo? Estamos Como fui apresentado Meu nome é Célio Pedro Sou engenheiro agrônomo Mestre em agroecologia Especialista Em produção De leite Agroecológico Também sou cooperado Da organização cooperativa De agroecologia Com sede No município De Viçosa Então A nossa contribuição Aqui nesse debate Pode passar Por gentileza Já foi falado Já da importância Das abelhas Para a questão Da produção De alimentos Mas Há quase Uma década Atrás Tanto Rússia Como Estados Unidos Estão sentados Ali Para debater Isso E qual era o questionamento De um dos governos O porquê Da Isenção De Em cima De algumas empresas Do setor Dos agroquímicos Principalmente Singento E Monsanto Isso aí Qual era O questionamento Em função Da Mortalidade Das abelhas Ia dificultar A produção De alimentos Dificultando A produção De alimentos Gera Insegurança Alimentar E nutricional Das pessoas Que geralmente Na história Foi a causa De muita guerra Então Denominou isso Isso aí De apocalipse Das abelhas E Dez anos Se passaram E estamos Numa mesma situação Dez anos Sim Pode passar E aí Devido isso Chegou Ao nosso Mandato Várias Denúncias De vários Pontos Do estado Relatando Essa mortalidade Aqui no estado De minas gerais E com base Nisso A gente Procurou Averiguar Qual seria O real motivo Pode passar E o motivo Em si A aplicação Por agrotóxico Sendo uma das principais Ou a principal Causa Desse acontecimento Como já Foi falado Aqui Pelos Antecessores Que Causam Vários Problemas A questão Da Saúde E aí Uma das coisas Que a gente tem Que repensar É os sistemas De produção Os sistemas De produção Não podem ser Monocotivos Eles têm Que ser Diversificados E aí A importância Da agroecologia Nesse processo Do resgate Dos saberes Ancestrais A necessidade De trabalhar O fortalecimento Da agricultura Familiar Porque É na agricultura Familiar Que se produz Comida E o objetivo E a função Social da terra É produzir comida E não apenas Mercadoria Como a tal Conhecida Comodity Porque Isso só tem Gerado Problemas Relacionados A intoxicações Câncer Problemas Relacionados A Distúrbios Endócrinos Neurológicos Ameaça Aos polinizadores Que é o caso Do nosso debate Aqui A questão Das abelhas Especificamente Poluição Ambiental E aí Entra Poluição Do ar Da água Do solo E se Esses locais Estão poluídos Consequentemente Vai estar Comprometido A segurança Alimentar E nutricional De toda A população E aí Nesse sentido A gente Começou a agir E a iniciativa Nossa Aqui no mandato Foi Além da audiência Pública Que está ocorrendo Hoje Encaminhou Dois PLs O PL 623 Que já foi citado Aqui Que a gente Visa A proibição Da aplicação Folhear Do Friponil No estado De Minas Gerais E na última terça-feira Protocolamos O projeto De lei 922 Que Visa A proibição Da aplicação Aérea De qualquer tipo De agrotóxico No estado De Minas Gerais Temos já A precedência Aqui no país Do estado Do Ceará E acredito Que O que a gente Tem que iniciar A partir de hoje Aqui Ou fortalecer É a campanha Contra os agrotóxicos Em Minas Gerais E no Brasil Chega de agrotóxicos Chega de veneno Na mesa Queremos alimento Para gerar vida E gerar trabalho Gerar expectativa De bem viver E é dessa maneira Que a gente Também vai Requerer Que O banimento Dos Agrotóxicos Que já são banidos Em outros locais No mundo Isso é uma coisa Que a gente tem que encampar Por que Se é proibido Em alguns locais Na Europa Determinado O princípio ativo Por que a gente usa aqui Se é comprovadamente Que eles fazem mal A saúde Ao meio ambiente Proibição Da pulverização Aérea Que a gente já está Encaminhando Fim de isenção Para agrotóxico Porque agrotóxico Não é produto Essencial Para a população Existe forma De produzir alimentos E sem agrotóxico E isso a gente tem comprovado Reavaliação Reavaliação Isso a gente tem que começar Um trabalho Nesse sentido Fiscalização Dos danos Ao meio ambiente Fiscalização Da emissão Dos receituários Agronômicos Como foi citado aqui No caso Com os profissionais Da área de agronomia Mas também Os técnicos Agropecuários Que estão Receitando Em alguns locais E o CEFA Tem que ser chamado A atenção também O Conselho Federal De técnicos Agrícolas Então Esse Porque O que acontece Chega Numa loja Agropecuária Tem vários receituários Assinados Pelo único profissional E que no final De contas Não condiz Com a realidade E Uma grande Campanha Que a gente tem Que ser construída Com participação De todos As organizações Da sociedade civil E aí É importante Setor da educação Tem que Vestir a camisa Se a gente Quermos uma sociedade Livre de agrotóxico Com mais saúde A educação Tem que fazer Esse trabalho De formação Saúde também Tem que estar envolvida Não é só Uma carga Do setor Ligado A Agricultura Ao campesinato Então Conclamamos Todos Para vestir Essa camisa Por Minas Gerais Sem agrotóxico E por comida De verdade E de qualidade No prato Dos mineiros Obrigado Obrigado Célio Célio Pedro A gente está falando Ele É natural Do Rio Grande do Norte Radicou-se No sul Esteve Até pouco tempo Também Junto aos atingidos Na bacia do Rio Doce Então a contribuição Do Célio Dos mandatos Leleco e Padre João Juntos para servir Mas é com todos Assim como está aqui também Um patrimônio Dessa luta Pela agroecologia Uma pessoa que a gente Tem profundo respeito Mandato da Leninha E o Tissé É nosso Então queria também Que pudesse Contribuir aqui Com a fala Obrigado Obrigado Leleco Uma boa tarde A todas E todos Agradecer Por essa Por essa oportunidade Ao mesmo tempo Parabenizar o Leleco Por essa importante Audiência pública Saudar também O deputado Antônio Casarantes Que esteve aqui presente Que Aí Padre João Que está aqui também Participando junto Com a gente E De tão longe Lá do Chile Continua aqui Acompanhando Esse importante debate Eu queria rapidamente Eu estou atualmente Na assessoria legislativa Da deputada Leninha Queria rapidamente Trazer E reforçar As falas anteriores Aqui Primeiro Sem abelhas Sem alimentos Acho que ficou muito claro Para nós Nesse debate Aqui Nessa audiência pública Proibir A pulverização Aérea De agrotóxicos Inclusive Proibir os agrotóxicos Banidos em outros países Que infelizmente Também são utilizados Aqui no Brasil E aqui em Minas Gerais Então assim Acho que Algumas premissas Algumas questões Que não dá para a gente Abrir mão E a gente tem que Caminhar em outra direção Senão a gente vai estar Não só buscando E contribuindo Para a extinção De espécies De insetos Como as abelhas Mas a nossa própria Extinção Como já foi falado Eu queria só Colocar Basicamente Três questões Aqui No âmbito do executivo Do governo estadual De seus órgãos De suas secretarias O professor Pedro Já falou Que nós já temos Aqui em Minas Gerais Uma importante Talvez a primeira Ou uma das primeiras Políticas Que é a política estadual De agroecologia E produção orgânica Que é a lei 21 146 de 2014 E ela fala Lá nessa lei Que passou Por essa Assembleia Legislativa Projeto de lei Do então Deputado Estadual Adelmo Adelmo Leão Que fala Que vai ser Elaborado E implementado Um plano estadual De agroecologia E produção orgânica Cadê esse plano? Esse plano ainda Não saiu do papel O que saiu do papel Ou o que foi Pelo menos para o papel Foi também Esse plano Que o professor Pedro Lembrou aqui Que é o plano de ação Da estratégia intersetorial De redução dos usos De agrotóxicos E apoio à agroecologia Esse plano Tem um decreto Que foi publicado Em 2018 Instituindo esse plano Que infelizmente Desde então Desde 2018 Ele não saiu do papel Então acho que O requerimento Que está sendo apresentado Aqui nessa audiência pública Extremamente importante Sobre a coordenação Da CEAPA Secretaria de Estado De Agricultura, Pecuária e Abastecimento Secretário Tales Sobre a coordenação Da secretaria As demais secretarias E órgãos Tem que tirar Esse plano de papel Em diálogo Com a sociedade civil Acho que isso aqui É uma premissa Fundamental E um importante Encaminhamento Aqui Dessa audiência pública Assim como também Precisamos avançar De ter mais recursos Para pesquisa Em agroecologia E produção orgânica Em 2017 Nós fizemos Um seminário Junto com a FAPEMIG A Fundação de Amparo A Pesquisa Do Estado de Minas Gerais Para tentar sensibilizar A FAPEMIG Para ter recursos Para apoiar Essas temáticas importantes Como a agroecologia A agricultura familiar A agricultura urbana Os povos Do comunidade tradicionais E nós não avançamos ainda Como deveria De ter recursos Inclusive tem uma PEC Do deputado Antônio Carlos Arantes Que procura destinar Mais recursos Para a FAPEMIG Que tem também Um diálogo Não só para a FAPEMIG Mas também para as universidades Públicas e estaduais Para incentivar a pesquisa Mas não é qualquer pesquisa Não é pesquisa No agronegócio Que já tem recursos Sobrando É recurso Recursos em pesquisa Para a agricultura familiar E a agroecologia Isso é fundamental Nós temos atualmente Lá no IMA Já foi falado Pelo representante Aqui do IMA A gerência De Gerência de certificação orgânica Para quem não sabe Essa gerência Para quem é pronafiano Para quem é agricultor familiar Não existe taxa Quem é agricultor familiar E tem a DAPA Agora a CAF Não paga taxas Para poder ter A sua certificação orgânica E isso Pouca gente Em Minas Gerais Sabe disso Poucos agricultores familiares Sabe disso Então precisa fazer Um trabalho de divulgação Desse trabalho Que o IMA faz O IMA É a única Em Minas Gerais E talvez no Brasil Uma das poucas certificadoras De produtos orgânicos Nós temos na EPAMIG O programa de pesquisa Em agroecologia Nós temos na EMATER A coordenação estadual De agroecologia Esses três espaços Nesses três órgãos Vinculados aí da CEAPA Precisa ser dada A devida prioridade Por parte da CEAP Do governo estadual De ter recursos Para que seja de fato Priorizado Essas importantes ações Que elas fiquem invisibilizadas Que precisa De ser priorizado Para a gente Ao lado Da fiscalização Do uso de agrotóxicos Que tenha também Esse apoio A agroecologia E no âmbito Do legislativo Que eu acho que é outro ponto Que eu queria Tocar aqui rapidamente Leleco Nós temos Desde 83 Pelo menos Incluindo os seus dois Projetos de leis Que você apresentou Que o Célio Pedro Mencionou ali Pelo menos 33 projetos de leis Alguns arquivados Evidentemente Alguns viraram Leis Mas a maioria Estão parados Porque esse tema Não é prioridade Aqui nessa casa E eu acho que Essa audiência pública Tem esse papel Inclusive De Com o apoio Aqui do Leleco Do Antônio Casarantes Que é o primeiro secretário Da Assembleia Da deputada Linha Que é a primeira vice-presidenta E outros deputados Que apoiam Essa causa Da agroecologia E da não-mortandade De abelhas Para a gente fazer avançar Esses projetos de leis Para atualizar E melhorar A nossa legislação estadual E ainda no âmbito legislativo Foi constituída Ou vai ser relançada Aqui na Assembleia A frente parlamentar Em defesa de três temas Da agricultura familiar Da agroecologia E da soberania E segurança alimentar E nutricional Brevemente Essa frente parlamentar Vai ser relançada Ela já foi comunicada Aqui à casa Ela já existe novamente E é importante Que todos participem Não só Os parlamentares estaduais Parlamentares federais Como o Padre João Que também faz parte Dessa frente Mas a sociedade civil Representada Pela articulação Mineira De agroecologia O Conselho de Segurança Alimentar do Estado O Conselho E outras instituições E finalmente Leleco A sociedade civil Que está aqui presente Que está acompanhando Pelas redes sociais De continuar Em permanente Mobilização Em denúncia Contra O uso indiscriminado De agrotóxicos Contra a mortalidade De abelhas E tantos outros males Que esses Insumos Utilizados na agricultura No agronegócio Faz para nós E para o meio ambiente Então eu queria trazer Essas lembranças aqui E dizer que a gente Continuamos lutando E é muito importante Que vocês Não só nessa audiência pública Mas a partir dela A gente continua Mobilizados Para a gente Lutar por projetos Que gerem vida É isso Leleco Muito obrigado Obrigado Eu Gostaria de pedir Aqueles e aquelas Que queiram se manifestar Possam organizar a fila aqui Já se dirigir Eu sei que está difícil Para quem está acompanhando De longe Padre João Estou vendo aqui O tempo inteiro A companheira Professora Cátia Irene Mas nós não podemos Deixar de valorizar Aqui a fala de todos Estão presentes aqui O secretário de Agricultura De Teixeiras O Elton Douglas De Oliveira Junto com o nosso Atual presidente Do Partido dos Trabalhadores Aqui também O vereador de Miradouro Fernando Valentim Muitos vereadores Acompanhando Obrigado pela presença E a gente pede Que a pessoa se identifique Fale o nome Para a gente poder Seguir Mas você prestou atenção? As abelhas Vieram pedir socorro E são elas Que estão abrindo As portas E a gente Vai ter muita coisa boa Porque as abelhas Vão nos ajudar Pode dizer Com as graças de Deus Boa tarde Boa tarde a todos E todas aqui presentes Sou Zé Marcos Técnico Do Sindicato dos Trabalhadores Jurais de Porteirinha Sócio da ApiPost Associação dos Aplicultores De Porteirinha No qual a gente tem Uma amostra de mel Com vocês Presidente da Associação Escola Família Agrícola Da Serra Geral Uma escola que está ainda Sendo articulada Em processo de criação Vim aqui Parabenizar A iniciativa Do nobre deputado Pela audiência pública Acho que Já estava meio que passando Da necessidade Dessa audiência Estar acontecendo E dizer que É um apelo De todos nós Apicultores Porque sou apicultor também Que não só as abelhas Pedem socorro Nós apicultores Também pedimos socorro Por elas e por nós Tivemos lá no norte De Minas Vários casos Apesar de estarmos Em uma região Onde a incidência De Não existe Grandes lavouras Não existe Essa questão Da agropecuária Em grande extensão Mas mesmo Entre os pequenos A gente tem Grande uso De agrotóxicos E tivemos muitos casos Lá de envenenamento De abelhas Por agrotóxicos E isso Gera uma série De problemas Principalmente Para os pequenos Apicultores Que às vezes Têm no máximo Um, dois apiários E que dependem deles Para sua sobrevivência Tivemos lá Ainda nesse ano Durante o período Da safra Que é geralmente Sequeiro Alguns casos Onde os apicultores Chegaram a perder Todas as suas coméias Por envenenamento E isso gera Um desestímulo A atividade E alguns até Chegam a sair Da atividade Porque Financeiramente Não são estruturados Então aquilo Tira a pessoa Da atividade Da apicultura Tivemos um caso Lá mesmo De uma associação Rural De um jovem Que recentemente Começou Na apicultura E teve perda De 100% De suas coméias Estimulou E desistiu De continuar Na atividade E aí A minha reivindicação É que Além de tudo isso Que temos discutido Aqui Que aqui Nessa Assembleia A gente possa pensar Em algumas estratégias Como o seguro safra Para as lavouras Que a gente possa pensar Em algum seguro Para a apicultura Também nesses casos Que a gente tem Grandes perdas De alguns apicultores Que saem da atividade Porque economicamente Não tem como se manter Principalmente os que estão Iniciando Então que Possamos pensar Em uma legislação Que assegure Esses apicultores Que tem esses prejuízos Por envenenamento E outra série De fatores Que possam ter Essa garantia De que Serão ressarcidos Desse prejuízo Para que possam Continuar na atividade É isso Obrigado Obrigado pela contribuição Pode ir chegando Fala o nome Aqui somos iguais As abelhas A gente Pede socorro voando Boa tarde Meu nome é Rodolfo Eu sou voluntário No SOS Abelhas Sem Ferrão E represento O coletivo Colmeia Dos criadores De abelhas sem ferrão Do sul de Minas Acho que a fala De todos os colegas Aqui Ela representa Um ponto crítico De inflexão É iminente O risco De extinção Das abelhas Por conta Do uso De agrotóxicos É visível Que a atuação Do Instituto Mineiro De agropecuária Tem sido falha Na fiscalização Do uso Desses agrotóxicos Precisamos De alguma forma Alguma ferramenta Para que os produtores E os vendedores Dos venenos Arquem com esses custos Inclusive Como a sugestão Do colega De um seguro Para as comércias Afetadas Pelo uso Indiscriminado Dos agrotóxicos Aliás Eu queria propor aqui Uma alteração Na frase Como a professora Irene Sugeriu ali De não dizer O uso indiscriminado De agrotóxico O uso criminoso De agrotóxico Porque se é sabido Que isso mata Não é um uso indiscriminado É um uso consciente É um crime Como é que diz? É doloso? Culposo? É um crime culposo Ele não cometeu Sem intenção Ele sabe Que aquilo mata E aquilo agora Recentemente Teve até Um estudo científico Comprovando As alterações Na medula óssea Dos aplicadores Dos venenos Então assim Outra coisa Que eu notei Que a gente falou Muito pouco São das abelhas nativas As abelhas sem ferrão Do Brasil São as abelhas Que estão aqui Desde antes Das abelhas de ferrão Chegarem Numa colmeia De abelhas de ferrão Pode ter no máximo Até 100 120 mil indivíduos Numa colmeia De abelha nativa Tem 5 mil Quando as abelhas nativas Acordam para ir trabalhar Para fazer a coleta Dos recursos As exóticas Já tomaram conta Já comeram todos os recursos Então assim A gente tem Um aumento Da atividade De apicultura Um aumento Da ameaça Das abelhas nativas Não só pelos agrotóxicos Mas como pela concorrência Das abelhas nativas também E como o Pedro Pontuou Que é Crucial Se existe Já Cientificamente Comprovado E em uso Já em larga escala De meios De produzir alimentos Sem o uso De agrotóxico Nós estamos aqui Chovendo no molhado É só proibir E acabar com isso logo Agora a questão é O lobby Que as empresas fazem Desde a época Da Segunda Guerra Mundial Por conta do nazismo As empresas Que produzem Os venenos Hoje são donas Das empresas Que produzem Os remédios Para esses venenos Quer dizer Virou uma bola de neve Tão grande Que a gente aqui Fica se matando Para resolver a culpa Por exemplo O fabricante Se isentou da culpa Eu criei Um protocolo De uso Então aquele protocolo De uso Se não é seguido Não pode ser usado Ah, você não consegue Seguir o protocolo Então você não pode Usar agrotóxico Vai sobrar o uso Dos agrotóxicos Só para quem? Para quem realmente Usa hoje Que são os grandes Produtores de alimento Que não produzem alimento Produzem commodities O que eles produzem O povo brasileiro Não consome A gente consome Dos produtores Pequenos em casa Na minha região lá A maioria das pessoas Compram dos orgânicos Porque o alimento É muito melhor Então eu queria Pontuar isso E pedir a interação Do Instituto Mineiro De Agropecuária Para auxiliar Os criadores Numa política Não só de incentivo Não de incentivo A apicultura Mas de incentivo A criação De abelhas No geral Porque é provado Já cientificamente Que o café mineiro Só é o café Que é Por conta Das abelhas Nativas sem ferrão As meliponas As escapotrigonas E outras abelhas Assim É isso Obrigado Coisa boa Nós estamos aqui presentes Com a presidente Do sindicato Os jornalistas Profissionais De Minas Gerais Junto com o Eduardo Que é um jornalista Companheiro Também Compativo Então A gente agradece A presença Sua Estamos convidando Para a posse Daqui a pouco A gente lê Vamos continuar Boa tarde a todos O meu nome é Adriane Eu sou Técnica em meio ambiente E com extensão Educação e Concipação ambiental Pela UFRA E eu atuo Em BH Como voluntária De educação ambiental Em escolas públicas E a minha cidade natal É Baldim Fica na região metropolitana E fui amplamente Contemplada Pela fala de todos E dada A presença De pessoas Importantes Eu vim aqui Buscar apoio Porque a prefeitura De Baldim Está com inscrições Abertas neste momento Para um curso Para ensinar O uso dos defensivos Agrícolas Ampramente divulgado E até Mandei mensagem Para o prefeito Eu falei com ele Que na pauta ambiental Baldim Está fazendo a gente Passar vergonha Como ambientalista Eu tenho vergonha Quem quiser Acesse o Instagram Da prefeitura O card do curso Está lá E eu venho pedir apoio Fazer uma denúncia Para que a prefeitura De Baldim Seja interpelada Seja questionada Acerca desse curso Por gentileza A representante Do IMA ali Que cumpra O seu papel Fiscalize Porque Baldim Já não tem água Não tem água mesmo Meu pai e minha mãe Moram lá e estão sem água E agora a prefeitura Resolve incentivar O uso Do agrotóxico O curso será administrado Do dia 19 ao dia 21 Na semana que vem Está sendo amplamente divulgado Nas redes sociais Da prefeitura Para quem quiser E o slogan Utilizado é o seguinte Pasvem Invista no conhecimento E na segurança Da sua produção agrícola Participe do curso De aplicação De defensivos agrícolas Manual E torne-se Um especialista Da área É O trajante Muito triste Sabe Assim Deixa a gente revoltada Eu Mandei uma mensagem Para o prefeito De Baldim Para o doutor Fabrício Consultei ele Sobre isso E Obviamente Não obtive resposta Eu questionei Várias vezes Sobre Não é correto Creio que Não é de bom tom E Falei com ele Argumentei Passei os dados Da campanha Contra os agrotóxicos O número de mortes Que causam Os danos Que causam Passei tudo para ele Médico por sinal E Fiz os questionamentos Devidos E não obtive resposta E eu queria o apoio Dos senhores Nessa bandeira Pensei O meu desejo Seria fazer um protesto Mas eu não tenho logística Para isso no momento As inscrições Estão abertas Até amanhã E o curso Será ministrado Na semana que vem E os argumentos No final Da minha mensagem Encaminhada A prefeitura Coloquei Não há argumento Nenhum Prausível Para defender O uso de agrotóxico Porque com tanta Produção agrícola Continuamos No mapa da fome E em nome Da saúde nossa E do meio ambiente Nem pensar Eles também Não nos servem É um convite Assim A reflexão E É necessário Eu gente Investir Gente Em educação ambiental Ensinar A maneira correta De produzir A maneira mais sustentável Porque educação ambiental Ela permeia isso tudo Então assim E a humanidade toda Sofre E um convite A pensar Nas próximas gerações Que O que a gente Está preparando Para as crianças Que vão chegar Como elas vão viver O que elas vão comer Com agrotóxico Não dá Muito obrigada Obrigado a você Nós vamos transformar A sua fala Num requerimento Porque aí Todas as abelhas Se somam A sua colmeia Uma boa tarde A todos e todas Meu nome é Fernando Sou vereador No município de Miradouro E Como fui muito bem Apresentado aqui Pelo Leleco Não poderia deixar De contribuir Nessa luta Leleco Obrigado pela acolhida Pela recepção Estendo o agradecimento Ao companheiro Andrei Que todas as vezes Que tem oportunidade Também nunca esquece de mim E da nossa Miradouro Da nossa luta E do nosso povo E são em pautas Como essa Leleco São em organizações Como essa Espaços de debate Como este Que eu tenho a certeza De que eu caminho No lugar certo De que eu caminho Na militância certa E tenho muito orgulho De pertencer A esse grupo político Irmanado com você Leninha Padre João E tantos outros Parlamentares combativos Que juntos Enxergam E valorizam Pautas tão nobres Como essa Volto para Miradouro O deputado Com alegria Com satisfação De poder participar De um ambiente público Tão importante como esse E levo Obviamente O abraço aquecido Da companheirada Para os nossos amigos De lá Principalmente Aqueles que são apicultores Vou levar a cartilha Em maior quantidade Para poder distribuir Proponho um espaço De debate semelhante Lá na nossa Câmara Municipal E estender os convites Para que mais companheiros Possam participar Em especial Deixo aqui registrado Também um abraço Para os apicultores Vítor e Sabrina Que são da comunidade rural Lá do Monte Alverne Com quem certamente Eu vou fazer presença E entregar Todo esse recado Todo esse conteúdo Aqui da audiência pública Muito conhecimento Muita partilha De informações valiosas E eu só tenho a agradecer Obrigado, pessoal Muito obrigado Nosso querido Nosso querido vereador Também Aproveito, então Nós estamos aqui No intervalo das falas Fizemos aqui o lançamento Padre João Que está aí Desta cartilha também Que na verdade É uma campanha Para que a gente Tenha nesse apelo A luta Pela vida das abelhas E a vida do planeta E aqui no meio de nós Ficou até um Como é que chama? Um mel Mas Estamos aqui também Todos que puderem A gente tem mais material Ali para poder levar Podem continuar a fala Boa tarde a todos Meu nome é Fabrício Malakia dos Anjos Estou representando Hoje aqui A nossa associação Apifam Ela é Sede no Triângulo Mineiro E o objetivo nosso Agradecer Todos os apicultores Muitos queriam estar aqui Mas infelizmente Não conseguiu A minha fala Hoje é destinada Principalmente Ao pessoal do IMA Nós precisamos Ter uma porta Mais assim Mais justa Com os apicultores Chegar e poder dialogar Nós estamos precisando De uma facilitação Facilitar mais A questão Da retirada Do GTA Simplificar Para nós poder Andar mais corretamente Perante o órgão Que hoje A gente tem uma dificuldade Muito grande Em retirar um GTA Para transporte De abelha Outra questão Que a gente pede Também nome dos apicultores Para o IMA Questão de mortalidade De abelha Precisamos fazer Uma coleta oficial A gente não consegue Hoje Perante o órgão Do IMA Fazer uma coleta Oficial Quando há A mortalidade De abelhas Outra questão A gente pede O IMA Também A coleta Do agrotóxico No bico Da bomba Eu sei Que vocês Têm a capacidade De chegar E olhar Os relatórios Mas eu posso Falar isso Para vocês Que eu fui também E eu trabalhei Muito tempo Do outro lado Como aplicando Agrotóxico Nem tudo Que está lá No papel Está na bomba Nós precisamos Dessa coleta Oficial Também Do bico Da bomba Portanto Que eu fui Entoxiquei Com agrotóxico Onze vezes Trabalhando De operador De máquina Então hoje Já há 18 anos Que eu sou apicultor Então eu conheço Os dois lados Como pode ser feito Está ok Então essa é a minha fala Em nome da associação Nossa Da Pifam Eu peço O IMA Que olhe com carinho Isso Para o lado Dos apicultores Que nós estamos Só não as abelhas Pedindo socorro Mas nós também Principalmente Aqueles que têm Atividade Como 100% De renda Que são os mais Prejudicados Obrigado Vocês Na sua fala Eu Eu me lembrei De Dom Vicente Um lutador Que agora está Na Bahia Esteve aqui Conosco Ele disse Que não precisava De acontecer Um crime Como o que matou As mais de 270 pessoas Em Brumadinho Para a gente Se converter Ao ouvir a sua fala A gente vai percebendo Que a conversão Nos torna Também seres humanos Com capacidade De dar testemunho Muito importante A sua fala Aqui Para nós Nessa audiência Bom dia Eu sou o Maurício Fala mais próximo Do microfone Luiz Obrigado Maurício Bom dia Sou o Maurício Sou de Porteirinha Minas Gerais Estou representando Aqui também A Apiporte Desse mel Que está aí O pessoal Que viemos lá De Porteirinha Norte de Minas Gostaria de Agradecer primeiramente A todos Que mobilizaram Para que essa audiência Tenha acontecido Hoje É de extrema importância Para nós Eu trabalho Junto sócio Junto a meu pai Já tenho 4 anos Eu tenho duas Formações acadêmicas Mas decidi Partir para a apicultura Gosto demais Da apicultura Amo o que eu faço E tivemos Um problema sério O ano passado Perdemos mais de 90 Enxames Foi muito trabalho Só quem trabalha Com apicultura Sabe como é Dificultoso Quando se dá Com um problema desse A gente entrar No apiário Entrar no apiário E ver aquela população De abelhas mortas Cheiro horrível Só quem trabalha Sabe o tanto Que é difícil E a gente Veio de longe Porque sabe Da importância Que esse evento Está acontecendo aqui hoje Tem soluções Acredito que tem soluções Trabalhar junto O produtor rural E o apicultor Acho que tem Várias soluções Mobilizações De palestras Dos órgãos competentes Da importância Da apicultura Para a produção rural E da produção rural Para a apicultura E minha fala aqui É essa E segue a fila do povo Nós vamos encerrar Logo após esta fala Então quem ainda o desejar Por favor Para que a gente possa Não sair daqui Sem falar Importante Boa tarde Boa tarde A todos e a todas Ao deputado Eu sou o presidente Da associação Associação dos apicultores Cachoeira de Teobaldo Nós estamos acertuados ali Em Buriti Entendeu E eu quero Mesmo agradecer Ao deputado Pela Incentivo É meio longe Mas nós viemos cá Para Eu e o colega Ali Para a gente E nós queremos Que aconteça Isso Que foi falado Já Muito obrigado Gratidão Sabedoria Simplicidade Lá no fundo Está escrito A associação Dos apicultores E familiares Apicultores e familiares Do Brasil A APFAN Não é isso? Está presente Aqui na luta E disseram Em letras garrafais Que não está Essas letras Não estão presentes Quanto estão os agrotóxicos A gente tem que ler Matar abelhas É crime ambiental Segundo a lei 9605 De 98 Obrigado Os apicultores De Uberlândia Boa tarde A todas E a todos Eu queria parabenizar Essa iniciativa Muito importante Do deputado Estadual Leleco E também Deputado Federal Padre João Que é para a gente Debater essa questão Do uso de agrotóxicos Que a gente Tem visto aí A gente conseguiu Ver nessa Assembleia Nessa Audiência Que é Algo Muito perigoso Para os seres humanos E também Eu queria Eu vendo a fala Da professora Irene Eu lembrei Dos primeiros passos De quando ela Começou a ensinar Foi uma das primeiras pessoas Que começou a me ensinar Sobre agroecologia Que é uma grande referência E agradecer a ela Por esse caminho Que ela vem trilhando De ensinar as pessoas A agroecologia E que ela continue Levando essa agroecologia Para Não só para Em Minas Gerais Mas pelo Brasil E pelo mundo Também Como agora Está representando Lá Da Holanda E outra coisa Que eu queria falar É lembrar Que os agrotóxicos Fazem mal Também Para aqueles Que consomem Os alimentos Produzidos Com agrotóxicos Eu acho que A gente Deveria ser incentivados Pesquisas também Já devem ter pesquisas Sobre o amplo uso De agrotóxicos E a relação disso Com o aumento Do número de casos De câncer No mundo É para se identificar Porque a nota Está aqui Gráfica Precisa Eu sou o Igor Sou do Sindicato Dos Servidores Públicos Municipais De Teixeiras E Um outro pedido Que eu queria fazer É para que Essa audiência pública Seja replicada Para os municípios Para que Esse debate Comece a ser feito Em todos os municípios De Minas E Na medida do possível A gente conseguir Eliminar O uso do agrotóxico E diminuir O uso do agrotóxico Em Minas Gerais E posteriormente No Brasil Gratidão, Igor Gratidão a todos Que puderam falar Quem está chegando Seja bem-vindo Aqui É um lugar muito bom Em que as pessoas Estão denunciando A mortalidade Das abelhas E estão denunciando Que a abelha Não faz mal A abelha faz mel Está bem? Nós vamos aqui Pedir então As considerações Finais Do nosso Companheiro Deputado Federal Padre João Que está lá no Chile E a gente precisa Também Aqui que ele possa Garantir a segurança Alimentar Não foi nem almoçar Participando Há mais de quatro horas Desta audiência E a gente vai pedir As considerações De todos aqui Para que também A próxima audiência Tenha condições De acontecer Sejam bem-vindos E bem-vindos Quem chega Padre João Deputado Padre João Pode ligar Aí o vídeo Posso fazer Uma pergunta Pode Enquanto o Padre João Abre ali Batata Pode Marcelo Eu queria fazer Uma pergunta Para o Guilherme Do IMA O grande problema Nosso aqui Sobre análise De agrotóxico É o laboratório O IMA Pode estar disponibilizando O laboratório Para o pessoal Fazer a análise No estado Eu te agradeço É porque a gente Está nessa fase Agora de conclusão E a pergunta Não vai deixar De ser feita Peço até que Os membros da mesa Compreendam Nós temos Uma outra audiência Pública Que bom Que quem chega Também Vai compreendendo Aqui Padre João Suas considerações Então Eu serei Muito breve Porque A gente está Ainda aqui Na conferência Não saímos ainda Para Almoçar Mas eu pude Estar aqui Conciliando Fui contemplado Com muitas falas E de fato É evidente Que As instituições Ficam a desejar No que tange Fiscalização No que tange Cumprimento Também De denúncias Eu quero Incluir aqui O próprio Ministério Público Porque às vezes Chega denúncias Lá em Pompéu Um caso Concreto Que é Comunidade inteira Comunidade quilombola Então nós Temos que Ir na raiz Dos problemas Eu quero insistir Nisso E é uma Crueldade Com Quem resiste Em produzir Alimentos saudáveis Ou colaborar No caso Dos apicultores Que mais colaboram Com tantos produtos Que a abelha Produz para nós Assim É uma coisa Assim Fabulosa Porque É o próprio Todo mundo Sabe a importância Do próprio É a importância Do mel Da geleia Então assim São tantos produtos Que dão uma vitalidade Para o ser humano É muita crueldade Então que sejamos Vós Né É Das abelhas A gritar Para o mundo Mas eu creio Que a Assembleia Pode avançar Como no Ceará Então temos Exemplos Importantes Desses avanços Em alguns estados Quem sabe Que a gente consiga Também na Câmara Federal Mas a gente viu Que o Congresso Ele não tem Não tem compaixão Não tem Nem de indígenas Vira o marco temporal Indígenas Nem quilombolas Mulheres As minorias Então É muito triste O que a gente vive No Congresso brasileiro Em relação ao descaso Com a vida Com os rios Com as matas Então O pouco que a gente Pode avançar Vai ser no Executivo O governo Lula Com alguns ministérios Que a gente tem Que ganhar força Ministério do Avento Agrário Ministério do Meio Ambiente E assim Outros ministérios Que possam Uma força tarefa Dos povos indígenas Nem originários Das mulheres E assim A gente Ganhar força Com a sociedade Para Valorizar a vida Em toda Amplitude que é Então parabéns Conte conosco Estamos Juntos nessa luta E mais do que A nossa solidariedade Aos apicultores Essa que é a nossa Indignação Indignação Para não nos descansar Nem um pouco Enquanto não tivermos Leis Mais firmes Mas também Os órgãos Fiscalizadores E que possam Punir Responsabilizar Criminalizar Os que vêm Cometendo Essas crueldades Nós não podemos Assim descansar Grande abraço A todos Obrigado Gratidão Padre João Deputada Deputado Federal A Cátia Professora também Professora Irene Falou da Holanda Outro do Chile Nós Com toda essa Mesa e diversidade O público Que chega aqui Para outra audiência Denunciávamos aqui A mortalidade das abelhas Pelo absurdo O uso de agrotóxico Que ainda Ofende a vida Mata as abelhas E ainda mata a gente De câncer Por isso Eu gostaria De pedir desculpas Pelas considerações Finais De todos O Ima também Que foi aqui Instado em responder A gente Pede que possa Fazê-lo também Por escrito Gostaria de pedir Ao deputado Arantes Que pudesse Também Suas considerações Finais Para que a gente Possa encerrar E não impedir O funcionamento Da próxima audiência Que já inicia Eu vou ser bem rápido Então em função Da outra importante Audiência Que terá aqui agora Deputado Mas infelizmente Eu não pude participar Todo o período Aqui da audiência Em função De estar presidindo A sessão agora Em plenário Mas os requerimentos Que foram Que foram apresentados Porque não foi possível Aprovar Terá todo o nosso apoio E vamos estar juntos Como sempre estive Na defesa Da apicultura Enfim Toda a cadeia Do mel Tanto é que os projetos De vez do passado Praticamente todos Foram nossos Inclusive tem dois Tramitando aí Que é o projeto de vez Número 2032 Para redução a zero A tributação Para todos os produtos Ligados à cadeia do mel Também próprios Enfim E também o projeto de vez 2477 2021 Também Onde também A cadeia produtiva As abelhas nativas Sem ferrão E de produtos Também Serviços Na prática Da meliponicultura No território Estado de Minas Gerais E também O projeto de vez 2477 2021 Que institui O dia do meliponicultura Do Estado de Minas Gerais Ou seja Temos que cuidar Das nossas abelhas Cuidando das nossas abelhas Estamos cuidando Da produção de alimentos No Brasil No mundo inteiro Porque sem abelha Não tem polinização Das plantas E sem polinização Não tem Alimentos Então a cadeia É muito importante Estamos juntos Conte comigo Que Deus proteja Aí os nossos Apicultores Muito obrigado Deputado Arantes Não deixamos de registrar Em nenhum momento A importância Da sua participação E apoio Aqui aos apicultores Obrigado E precisamos Muito mesmo De sua ajuda Inclusive na comissão De agropecuária A denúncia Aqui também Que será encaminhada Ao prefeito Fabrício Andrade Magalhães Na verdade Pedindo informações Sobre estímulo público Do uso de agrotóxicos Por meio da promoção Do curso Nós também Encaminhamos aqui A Secretaria de Estado Agricultura, Pecuária e Abastecimento Ceapa Instituto Mineiro IMA Pedido de providência Para que seja Desenvolvido Mecanismo De indenização A apicultores E meliponicultores Por perda De enxames Em função Do envenenamento Para os agrotóxicos Que também Seja Encaminhado A Secretaria de Agricultura Agropecuária e Abastecimento Pedido de providência Para que seja criado No âmbito da CEDRAF Do CEDRAF Um grupo de trabalho Para a elaboração Do plano estadual De agroecologia E produção orgânica Determinado Pela lei 21.146 De 2014 Espero que Eu e o deputado Também Arantes Estejamos juntos Aqui Que seja Caminhado Ao Instituto Mineiro De agropecuária IMA Em Belo Horizonte Pedido de providência Para que seja Investigada A aplicação De agrotóxicos No uso Das aeronaves E drones Pela empresa Minas Ligas Nas fazendas De São Francisco E Morro Grande No território Tradicional Geraizeiro Do Vale das Cancelas Núcleo Do Lamarão Também aqui Pedimos ao IMA Que seja Investigado Eventual E punido O uso Indiscriminado De agrotóxicos No cultivo De eucalipto Inclusive No registro Norte Da morte De equinos Pela empresa Minas Ligas E por fim Pedimos providências Para que seja Estudada Tanto Que a agroecologia A mãe terra A água Necessitam muito mais Do que as nossas falas Do testemunho Que falam muito mais Então Agradecer aos que puderam Aqui ao final Serem atingidos E atingidas Pela importante Audiência pública Que tratou Da mortalidade Provocada Pelo uso De agrotóxicos Criminoso Matar abelhas É crime ambiental Por isso Passa-se A terceira Obrigado Cumprindo a finalidade Da reunião A presidência Agradece A presença Dos parlamentares Em especial Do Antônio Carlos Arantes Que fez-se Desde o início Presente E que voltou Inclusive Com esta saudação Importante E compromisso Com todos Dos convidados Do público presente Convoca os membros Para a próxima reunião Ordinária Determina a lavratura Da ata Encerra os trabalhos Gratidão Força na luta E que todos Tenham consciência Que a política Exige de nós A ação necessária Para que a gente Mude o que aí está Agrotóxico Mata Obrigado 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 Obrigado